Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. É uma grande honra estar diante de si para poder falar enquanto alguém que fez uma carreira de quase 40 anos, mais precisamente 38 anos em bibliotecas, por isso acho difícil argumentar que haja alguém que tenha contribuído para desenvolver tanto as bibliotecas em Braga como o senhor, por isso é uma grande honra estar a falar com um bibliotecário que teve um impacto tão grande na cidade. Para contextualizar, quer indicar em que bibliotecas é que trabalhou ao longo da sua longa carreira? E eu comecei por trabalhar na Biblioteca Geral da Universidade do Minho, serviço de documentação, serviço de documentação que fazia uma gestão das bibliotecas todas da Universidade do Minho, depois, mais tarde, fundei a Luz Escreveiro da Silva, a Biblioteca Luz Escreveiro da Silva. Para além disso, também estive envolvido na organização da Biblioteca Salgado Zenha, da Biblioteca do Instituto de Estudos de Educação, depois estive na Biblioteca Pública de Braga, até ao final, digamos, da minha carreira, que ocorreu em 2020. Entretanto, pelo meio, enquanto que estava na Biblioteca Pública, enquanto que não assumia as responsabilidades da direção da Biblioteca Pública de Braga, ainda fundei a Biblioteca Avelino do Jesus Costa no Seminário de Santiago, de maneira que são, assim, algumas bibliotecas para onde eu passei. Foram-me bastantes, isto tudo enquanto sob a égide da Universidade do Minho? Sob a égide da Universidade do Minho, mesmo dentro, mesmo no exterior, sempre com autorização do reitor e sempre com conhecimento, digamos, institucional. Paralelamente, também desenvolvi, digamos, uma atividade docente no âmbito da profissão, quer em termos dos cursos de preparação de técnicos profissionais promovidos pela Associação Portuguesa Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, e, posteriormente, na Faculdade de Filosofia, quer nos cursos de pós-graduação em Ciências Documentais, quer depois no curso, na Licenciatura, em Ciências Documentais, acho que é assim que se chama, ou Ciências da Informação. Isto foi a sua carreira enquanto bibliotecário, não é? Enquanto bibliotecário. Mas nós fomos falando outro dia que começou uma carreira enquanto docente. Eu comecei oficialmente, em termos de carreira, ainda antes de terminar a minha licenciatura. A minha licenciatura é de 5 anos, é uma licenciatura em Filosofia, tirada na Faculdade de Filosofia de Braga, e nós, como bacharelato, já podíamos começar a trabalhar. De maneira que eu comecei a trabalhar com o bacharelato, ainda por aqui, curiosamente, a minha primeira escola oficial foi a Escola Carlos Amarante, e, a partir daí, pronto, ainda com o bacharelato, comecei uma atividade docente. Terminei a licenciatura em 1980, quando estava a trabalhar em Berge. Certo. E, então, começou a trabalhar como docente e depois, a certo momento, fez a transição para a área da biblioteconomia. Exatamente. Começando pelo início, antes de analisarmos a sua carreira em revista e discutirmos as bibliotecas, por onde passou, gostaria de conhecer qual foi a sua motivação para entrar nesta área? Olha, André, muito simples, muito simples. Foi uma casualidade. Uma casualidade. Como te estava a dizer, e eu andei por muito longe, estamos a falar em Berge em 79, 80, falámos depois em Pena Macor em 80, 81, depois vim cá para mais perto, vim para as Taipas, enfim. E, entretanto, convidaram-me para integrar a equipa da Coordenação Distrital de Educação de Adultos, aqui em Braga, e pronto. E eu, como, enfim, digamos, seria um ano, uma espécie de um ano sabático em que não iria lacionar e ia fazer outra coisa. Mas, nessa circunstância, foi-me atribuído, digamos, a responsabilidade da gestão das bibliotecas populares, que eram bibliotecas que estavam colocadas, que estavam, enfim, sediadas, digamos assim, nas escolas, e iniciou-se um processo de passagem das escolas para as associações. E, por isso, eu estive a trabalhar exatamente nesse sentido. Entretanto, a meio apareceu, digamos, eu comecei, num ano letivo, em setembro, não é? Em janeiro, ocasionalmente também, apareceu um curso de técnico profissional de bibliotecas na biblioteca pública, promovida pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, que era um curso de três meses, e eu pedi para me deixar frequentar o curso. E começou a ser? Deixaram-me frequentar o curso, comecei a gostar daquilo, entretanto, realizámos durante os fins de semana ações de formação para os responsáveis pelas bibliotecas das associações, e, entretanto, como eu digo, às vezes é o fruto do destino, aparece um concurso para dois técnicos superiores para entrar na recebida de documentação da Universidade de Minho. Eu concorri, aliás, apareceram outros concursos que eu concorri também, porque o problema do ensino, aliás, é um problema que ainda hoje subsiste, é um problema de instabilidade em termos profissionais. Parece que cada ano fica mais grave, até. E, provavelmente, até pode ser mais grave. É, porque cada ano eu tenho muitos amigos professores, também jovens, e eles estão sempre para andar para cima, para baixo no país. Depois é a questão de como é que se quer ter família, quando um dia está em Beja, outro dia está em Aveiro, outro dia está em Matosinhos. E não só, e não só. Eu já, nessa altura, defendi uma coisa que ainda hoje continuo a defender, e que ainda hoje não está, e ouço os sindicatos, inclusivamente, fazerem uma reivindicação no estilo daquela que eu defendia há 40 anos atrás, que é, digamos, os subsídios de alimentação que nós temos, o subsídio que eu tinha em Beja era exatamente o mesmo que eu tenho em Braga. Ora, as despesas que eu tinha em Beja não são as despesas que eu tenho em Braga. O que é que isso significa? Significa que eu acho que as chamadas subsídios, os chamados subsídios de alimentação, e há outros subsídios que são dados noutras áreas profissionais do Estado, que não são dados também aos professores, de deslocação, de subsídios de residência. O juiz, por exemplo, tem ou casas ou tem um subsídio de residência. Sim, sim, sim. Os professores não têm nada disso. De maneira que, quando fui para Beja, quando fui para Benamacor, foi para pagar para trabalhar. Claro. Hoje, o problema é exatamente o mesmo. É, então, quando surgiu a posição para a Universidade, como técnico superior, ficou contente, acabou por entrar e foi assim que iniciou a carreira. Então, entrei e comecei aí a minha carreira. Começou aqui, então, na Biblioteca Geral, em Gualtão? Comecei no serviço de alimentação, que estava, digamos que, como te disse há pouco, era a responsável pelas bibliotecas todas. Não eram muitas na altura. Aqui, nos pavilhões, nos pré-fabricados, aqui junto à escola da Fundação Carlos de Gulbenkian. E, pronto, é aí que eu começo a trabalhar. Metade de um pavilhão era a biblioteca. Metade de um pavilhão era a biblioteca. Ou seja, estamos a falar em cerca de meados dos anos 80. Nós estamos a falar em 1983, muito concretamente. Em 1983, que é o ano em que eu ingresso, de facto, na Universidade de Minas. Foi pouco depois da própria Universidade ter sido fundada, se eu não estou em erro. Foi cerca de 10 anos, enfim. Não terá bem sido tanto tempo. Por isso, eu sou um dos fundadores, entre aspas, da Universidade. Mas, sobretudo, o que eu assisti foi ao crescimento da Universidade. O Campos de Gualtar era inexistente. Este Campos, onde nós estávamos, era inexistente. O primeiro edifício que é feito aqui é o edifício dos serviços técnicos. Hoje, o edifício da administração, o chamado 10. Depois, é construído o primeiro complexo pedagógico. E, praticamente, quase logo a seguir, o serviço de ação social e cantina. E a biblioteca. E a biblioteca. E a biblioteca. Nós mudámos para aqui em 1992. 92. Ou seja, desde que entrou, em 83, Até 92, foi sempre nos pavilhões. Nestes as pavilhões, com condições precárias, se calhar. Condições muito precárias. Nós, no verão, íamos trabalhar às seis da manhã para podermos, por volta do meio-dia, meia-hora a sair. Porque, da tarde, ninguém aguentava nos pavilhões. O calor. Exatamente. Não havia ar-condicionado. O nosso ar-condicionado, curiosamente, era uma espécie de repuxo de água que existia para arrefecer as telhas. Não é? Telhas que eram daquelas de... Não eram telhas de zinco, mas eram quase telhas de zinco. São daquelas de... Não sei como é que se chama. Sim, sim, também não sei. São aquelas cinzentas e tal. Umas telhas enormes. Enfim. Os pavilhões eram onde? Os pavilhões eram entre o parque de estacionamento da escola da Fundação Carlos de Gulbenk, até, digamos, passando por trás daquela bomba de gasolina que hoje existe, até aqueles três ou quatro ou cinco prédios que estão ali edificados, em frente às piscinas. Sim, ou seja, mais perto do centro. Mais perto da Calos Amarante. Hoje em dia eu não reconheço nada disso. Não reconheço. Porque a cidade já mudou imenso. Muito, muito, muito. Mas é aí que eu começo, de facto. Ao nível da biblioteca, já dá para ver, até só pela mudança e pela evolução do espaço, que houve uma transformação significativa no aparato. Mas não ao nível das atividades que a biblioteca desempenhava na altura e que você desempenhava enquanto funcionário, como é que era o dia-a-dia na altura em termos de trabalho documental, de trabalho técnico? Bom, eu posso dizer que na biblioteca geral e nos serviços de documentação, nomeadamente aqui nos pavilhões, fez de tudo. De tudo, literalmente de tudo. De haver tudo para fazer também, não é? De tudo. Inserir fichas nos catálogos, fazia a classificação dos livros para a colocação dos livros nas prateleiras. Nós nunca fizemos indexação, que não havia hipótese. Nós éramos, era o diretor e era eu. Não havia mais técnico superior a nenhum. Só dois? Só dois. E o resto da equipa era? Eram técnicos profissionais, eram assistentes técnicos, hoje chamam-se assistentes técnicos, na altura chamar-se-iam outra coisa qualquer. Mas eram técnicos de debate, eram técnicos de biblioteca e documentação. Quantas pessoas tinha mais ou menos a equipa inicialmente? A equipa teria... Sempre por alto. Pai, umas 12 pessoas. Não é muita gente, considerando que tem um trabalho de montar... Seis delas estavam permanentemente a inserir fichas nos catálogos. Duas delas a catalogarem. Uma ou outra com as aquisições. E havia também com as fotocópias e com o espécie de bengaleiro. Por isso não era... E depois na sala de leitura, que estavam três. Três pessoas. Nós tínhamos um sistema misto em que, digamos, não era acesso livre à estante, mas já aí introduzimos alguma... Alguma... Como é que direi? Automatização? Alguma inovação. Que era, o balcão dividia o depósito da sala de leitura, o depósito podia ser frequentado pelas pessoas que iam à sala de leitura, pediam, nós abrimos a porta e entravam x pessoas de cada vez para o depósito, que era pequeno, que era relativamente pequeno. Aliás, o meu episódio interessante é que acabei por modificar o depósito todo e mudar o depósito todo com um jardineiro, eu, um jardineiro e quatro funcionárias. Porque eu reparei, nós precisávamos de espaço e eu reparei que as estantes não estavam bem montadas. Ou seja, eram estantes duplas que estavam montadas, cada perfil estava montado com a sua prateleira. Quando o perfil já era duplo, um perfil dava para duas prateleiras, uma de cada lado. E com as contas que eu fiz, apanhei um metro de... Espaço aproveitável, não é? Espaço aproveitável. Então, isto vezes seis prateleiras cada uma, ou doze, porque eram seis de cada lado, eram doze metros lineares, vezes não sei quatro, enfim, deu para aproveitar ali. Mas foi engraçado que foi a minha primeira experiência, foi. E não tirámos os livros nenhuns do sítio. É uma experiência giríssima. Pegávamos na prateleira, com os livros de ensino, pousávamos no chão, tudo direitinho, tudo... É porque às vezes é interessante contar estes episódios, porque são coisas que hoje ninguém pensa numa coisa destas. É, e parece que é possível também porque tinha poucos livros. Tínhamos à volta de cinquenta mil livros, já não era pouco. Eu digo, se pode pegar uma prateleira e deslocar, é porque não está sendo tão pesado. Não, as prateleiras teriam, à volta dos... Enfim, depende das dimensões dele, mas uma prateleira leva à volta de setenta livros, não é? Por isso nós estaríamos a falar em cerca de setenta quilos, setenta quilos no máximo, não é? Mas tínhamos uma escadazinha, nós pegávamos, pousávamos no chão, desmontávamos o montante e montávamos o primeiro com... Aquilo tinha uns perfis que apertava os perfis um no outro, havia umas travessas e nós depois punhamos os prateleiras exatamente no mesmo sítio. Foi uma experiência extraordinária. Deve ser engraçado iniciar assim um trabalho num contexto em que está tudo a começar. Está tudo a começar. Ter a oportunidade de definir várias políticas que depois vão ser mantidas por décadas e que se calhar estão em vigentes ainda hoje. Bom, isso é só quando passámos lá para cima em 92, que começámos com algumas regras, porque em 92, quando se passa lá para cima para a Biblioteca Geral, para a nova Biblioteca, para o altar, eu digo lá para cima... Lá para cima, que é para aqui, não é? É que é aqui, não é? Sim, que nós estamos no Campos do Altar. Nós estamos no Campos do Altar. Nessa altura, claro, foi necessário adaptar, porque nós estávamos a falar de meio pavilhão com uma área, diria, sei lá, aquilo teria uns 50 por 30, para um edifício inteiro com cabe, rechão e dois andares. Quer dizer, as regras teriam necessariamente que ser diferente. Até porque nessa altura, nessa altura, é quando nós começamos a introduzir... Eu sou um bocado anarca em termos de expressar o pensamento de maneira que a André, quando... Meto-me freio. Tudo bem. Quando é para... Quando vimos exatamente para aqui, para o altar, é quando nós, por força das circunstâncias, temos que colocar o sistema antifurto, porque tratava-se de uma área aberta, de uma área onde as pessoas podiam circular pelo meio dos livros, não é? É um livre acesso à estante, e é quando nós introduzimos a informática para a gestão dos empréstimos, coisa que até aí não tinha ocorrido. Já chegamos lá. Começando então, focando então... Só para dizer que tudo isto foi ao mesmo tempo e que foram dando experiências muito interessantes ao longo da carreira profissional. Eu só tentava perceber como é que era o espírito nestes primeiros 10 anos em Estevam, quando trabalhava nos armazéns. Porque a minha impressão que eu tenho hoje em dia, por vezes, os técnicos e os funcionários que estão nas bibliotecas, nos arquivos, geralmente não estão muito motivados. São pessoas que vão lá parar, porque há uma posição aqui e acabam por não ser a sua área principal e acabam, se calhar, um bocado encostadas e acabam por estar um pouco aborrecidas ou sem grande motivação. Mas eu penso se, neste contexto em que está tudo para começar, se as pessoas que lá estavam estarem motivadas, como é que seria o espírito da equipa na altura? Não, André. A ideia que eu tenho não é exatamente assim. De facto, as bibliotecas do meu tempo, quando eu estava a estudar, nomeadamente no ensino secundário, quem é que ia para as bibliotecas? Os funcionários mais problemáticos, aqueles que nos davam mais chatice, iam para a biblioteca, ficavam encostados. Porquê? Porque nós íamos de castigo para a biblioteca. Quando acontecia alguma coisa, nós íamos de castigo para a biblioteca. Estamos a falar nos anos 60, 70, não é? E quando, digamos, eu passo para o outro lado, eu passo para, e até porque há uma certa evolução ao longo dos tempos, e sobretudo a partir de 1974, é a grande revolução em termos gerais. Não é só a revolução em termos políticos, em termos de mentalidades. Não, é uma revolução em termos gerais. É quando vai aparecer a Associação Portuguesa de Bibliotecários, que vai começar a formar técnicos especializados na área das bibliotecas e da documentação, e então os técnicos que nos começam a aparecer nas bibliotecas, sobretudo nas bibliotecas universitárias, e muito mais nesta, porque se trata de uma biblioteca nova. Estou a falar desta, da Aveiro, que foram fundadas mais ou menos ao mesmo tempo. Os técnicos que são contratados são pessoas que já estão com o... Sim, já tem a preparação e a formação, não é? Profissionalmente já capazes, já formados. Tem não só os diplomas, mas também o conhecimento, e que vão já com outro espírito, com outra motivação, porque esses cursos transmitem-nos também isto, dar-nos exatamente a ideia da importância que uma biblioteca tem dentro do contexto escolar ou dentro do contexto cívico, digamos assim, dentro do contexto da cidadania e dentro do contexto, digamos, da população em geral. E desta... Isto vai crescendo, digamos, destes cursos técnico-profissionais de três meses, nascem... Nós fizemos aqui um curso, por exemplo, financiado pelo Fundo Social Europeu, em que em nove meses nós formámos uma quantidade de pessoas que pusemos no mercado. Então beneficia-o do contexto histórico em que já começou a partir dos anos 80, já havia os cursos da BAD, já deu em si fluxo de profissionais para a área, já permitiu encontrar o tipo de pessoas para montar uma coisa especializada. Exatamente, é claro que havia pessoas que vinham antes, mas que, digamos, foram, de certa maneira, recuperados em termos profissionais, em termos de motivação, por estes novos elementos que, com a força da juventude, e estamos a falar de gente relativamente nova que começa a entrar nessa altura, não é? Por outro lado, também vem, e esta universidade ganha muito com isto, vem muita gente da Universidade de Lourenço Marques. Que é qual? Nunca ouvi falar. Pois, não ouviste falar de muita coisa. Mas esta biblioteca, esta universidade, tem uma raiz que vem exatamente de Moçambique. É uma universidade de Moçambique? Uma universidade de Lourenço Marques, de Moçambique, que, entretanto, com a vinda dos retornados... Ah, no fim da Guerra Colonial, não é? Quando termina a Guerra Colonial, esta e a de Aveiro eram duas universidades novas e, como tal, vão absorver os quadros que se encontravam nestas duas bibliotecas. Claro, que também veio, mesmo em termos das nossas conversas que temos mantido e que tivemos antes desta conversa mais séria, trouxeram também um pouco de mudança de mentalidade a todo este conservadorismo que existia aqui. Por isso, a vinda deles foi problemática, porque estamos a falar de um milhão de pessoas que tiveram que ser integradas dentro da sociedade. Mas foi, na minha perspectiva e na perspectiva de muita gente, muito bom em termos da abertura das nossas mentalidades tacanhas existentes aqui no continente. Eles tinham uma mentalidade muito mais aberta, aliás, aberta como a África é aberta. Eu nunca fui, mas eles falavam assim, eu trabalhei com algumas pessoas dessas e, digamos, a imensidão de África, as savanas e, enfim, aquela imensidão, eles trazem isso para cá. Eles têm isso no seu pensamento, essa liberdade no pensamento e trazem-nos e modificam-nos. Nós estamos a falar no contexto de bibliotecas. Mas estamos a falar em tudo. Porque em termos da sociedade, em termos da sociedade, isto também se vai refletindo. Então quando diz mentalidade é em termos sociais, de forma geral. Ora, e esses termos sociais, em forma geral, enfim, a princípio, pronto, houve toda aquela enfim, problemática de aceitabilidade e por isso é que lhe chamavam até às vezes de uma forma um pouco... Preconceituosa, se calhar. Preconceituosa. Os retornados e tal. Mas eu conheci gente absolutamente maravilhosa, vinda de lá e que trabalharam comigo até ao fim, até à idade delas da reforma, porque eram mais velhas, eram mais velhas que eu, mas que já traziam quer a mentalidade, quer alguns conhecimentos de que nós não tínhamos aqui. Então acabou por enriquecer a própria prática bibliotecária em Portugal. Completamente, completamente. Eles trouxeram tudo isto, juntamente com a Revolução que estava a operar aqui, em termos das bibliotecas e repara que passado pouco tempo há aquele célebre documento com a doutora Maria José Moura, com o Henrique Verrante Nunes, com o Portilheiro, enfim, com uma série de grandes nomes da biblioteconomia portuguesa que lançam o programa de leitura pública. Plano Nacional? O nome não está a ver, o Plano Nacional de Leitura Pública. Lembraste-me agora ou não? O Plano Nacional de Leitura Pública que vai revolucionar total e completamente as bibliotecas portuguesas. E foi definido também no início dos anos 80, então? E foi definido no início dos anos 80, 70, mais ou menos, enfim. Acabou por ser um contexto perfeito, ou como quem dizia, uma tempestade perfeita, no sentido que houve uma confluência de fatores que permitiu criar as condições necessárias para desenvolver grandes projetos, como foi a Constituição da Biblioteca Geral. E há, e há, e há, no meio disto tudo, pessoas com uma visão absolutamente extraordinária, com uma visão, digamos, perspetiva daquilo que seria a profissão e da importância das bibliotecas, inovadora, e que acaba por trazer, digamos, todo este refrescar. E das bibliotecas portuguesas. Portanto, eu lembro-me de sete, oito anos, não havia grande tradição de frequência das bibliotecas. Eu pouco frequentava as bibliotecas, ou não a frequentava, por exemplo, havia as bibliotecas da Gulbenkian que iam pelas aldeias e aí, quem tinha essa experiência, eu não tive essa experiência de ter essa, digamos, essa facilidade de requisitar livros, mas eu lembro-me que um dia vou à biblioteca pública ver um livro com o meu colega de carteira que me convida, e não requisitámos, tivemos que preencher uma data de papéis e tal, não sei o que, não sei o que mais. Fomos para a sala de leitura e não havia mais ninguém. Estávamos somente nós os dois. E eu, ainda hoje, gosto muito de banda desenhada, e eu fui ver o Tintin, e ele também, e uma das coisas no Tintin que me agrada imenso é o Asterix, eu sou um doido para o Asterix. E eu ri-me com o meu colega e comentei com ele qualquer coisa, não estava mais ninguém na sala. Fomos os dois expulsos. Expulsos. A expulsos da sala. Fomos fora da sala, não havia mais ninguém que não podíamos fazer brulho. A velha regra ancestral, que não se pode fazer brulho nas bibliotecas, mesmo quando não há mais ninguém. Exatamente. Levado ao extremo. Claro. Levado ao extremo. Mas era esse o ambiente. Certo. E é aí que vem a cultura, então, do Tintin. Quando mencionou que havia grandes referências na área, como a grande visão futurista até, ou ambiciosa, ainda se recorda... Gente visionária. Gente visionária. Ainda se recorda quem eram as referências nestes anos iniciais? Uma das referências é exatamente o doutor Armindo Rodrigues Cardoso, que foi o diretor da Biblioteca do Serviço de Documentação e das Bibliotecas da Universidade de Minho. Esse foi um dos homens mais, digamos, mais visionários, que, enfim, que isto, ao nível, digamos, de um determinado setor das bibliotecas, nomeadamente universitárias. Depois, eu já falei, ao bocado, na doutora Maria José Moura, não é? Que, ao nível das bibliotecas públicas, sobretudo ao nível das bibliotecas públicas. O Henrique Barreto Nunes, que toda a gente conhece também, felizmente é o único destes três que ainda sobrevivem, felizmente, e que esteja cá por muito tempo, faz falta. E, eventualmente, eu não estarei a ser injusto se não falar em outras pessoas, na Fernanda Campos, a doutora Fernanda Campos, da Biblioteca Nacional. E, pá, e se calhar muitas pessoas que, neste momento, eu estou a ser injusto com algumas delas que tiveram um papel muito mais preponderante, alguns deles, do que até o meu papel, mas cujo nome não me recorda agora. Claro, é sempre impossível mencionar toda a gente, porque são projetos de equipas, de várias instituições, ao longo de muito tempo, por isso é impossível reduzir-o com uma lista pequena de nomes. Eu apenas perguntava para ter uma ideia em geral. Sim, 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 mas é um nome que me está a escapar, que é importante, que tem a ver exatamente com o Porbas, mas ele vai me já. É, depois surge. Ele vai me já. Pronto, me ensinou também que nos anos 90, mas em concreto em 92, quando vieram para aqui, para voltar, que foi adotada a informática, o que significa que nesses primeiros anos não havia informática nenhuma. Ora, bom, aqui, deixa-me interromper-te e desculpa lá, mas deixa-me dizer-te que antes de irmos à parte da informática, deixa-me contar-te como foi a mudança. Porque ninguém pensa nas mudanças físicas. Foi necessário mudar fisicamente livros, revistas, periódicos, catálogos. Foi preciso mudar tudo dos pavilhões lá em baixo da rodovia para aqui, para a Biblioteca Geral. E esse foi um processo extraordinariamente complicado, mas que nós simplificámos. Nós resolvemos, e eu vim de férias anualmente e de férias em julho, vim de férias em agosto. Vim de trabalhar em agosto. E o diretor ia em agosto, e éramos só nós os dois. Creio que nessa altura o doutor Iló já estava a trabalhar, mas ele estava mais em Guimarães e por isso ele não esteve tão envolvido no processo de mudança. E ele já estava cá a trabalhar. Ele entrou mais, entrou, ainda estava nos pavilhões. E, entretanto, eu quando chego, enfim, por qualquer motivo o diretor tinha se ausentado mais cedo, deixou instruções de como é que as coisas se podiam fazer, mas ninguém fez aquilo que ele disse. Quando cheguei, estava uma série de centenas de livros no chão em que metiam um sistema antifurto e o punham no chão. E o que eu fiz foi, com miúdos do Instituto de Juventude e com dois ou três funcionários e mais, umas pessoas do Fundo de Desemprego, que acabaram algumas delas, para depois integrarem as nossas equipas, porque eram funcionários excelentes. E com esta gente toda, não sei recordar quantos éramos, eu montei com as mesas da sala de leitura, na sala de leitura, três enormes mesas, eu chamava-lhe, digamos, as linhas de montagem. Então havia três equipas, eu dividi aquilo em três equipas. Fiz primeiro duas mesas enormes, mas depois vi que era necessário uma terceira, fiz uma terceira. Os livros saíam, estavam no depósito, ordenados por ordem, digamos, de assunto, pela ordem da CDU, vinham prateleira à prateleira e eram colocados todos nas mesas, não é? Enchesse uma mesa, enchesse a mesa dois e enchesse a mesa três. Depois entrava uma equipa para a mesa um, por exemplo, porque nós também metemos sistema antifurto, códigos de barras, códigos de barras, metemos cotas novas e plastificamos. Protegemos. E é basicamente tudo que há para fazer na catalogação e indexação de um livro, não é? A catalogação já estava feita. Eram livros catalogados, cujas fichas estavam nos ficheiros. Fichas de catálogo, não é? Fichas de catálogo. Isso já é outro assunto. Isso é a parte da informática que já falámos. Mas deixa-me falar esta experiência. Esta é a preparação física dos livros, não é? É a preparação física dos livros para virem cá para cima. E então, nós começámos exatamente no início, no zero, não é? A fazer isto aos livros. Então, metíamos, era uma equipa a tirar os números dos códigos de barras para irem buscar os códigos de barras que existiam numa terceira mesa, não, numa terceira mesa divididos também, de mil em mil, ou de dois em dois mil, ou dez em dez mil, era assim. Levavam aquilo, entretanto tiravam uma listinha das cotas novas que era necessário fazer, na ponta da mesa estava uma técnica a detelografar as cotas novas, eles iam buscar os códigos de barras, quando vinham, havia uma equipa que metia primeiro os sistemas antifurtos, passava para a segunda mesa, não é? Vinha a segunda equipa com os códigos de barras, colavam os códigos de barras, vinha uma terceira equipa, plastificava, e entretanto as outras passavam para as outras mesas. Estás a ver? E vinha uma quarta fila, e vinha uma quarta equipa que atava, numerava, por isso, vinham por duas por ordem, o número um começava ao zero. Foi uma autêntica linha de montagem. Linha de montagem, ao ponto de quando chegarmos aqui, eles, digamos, a última equipa atava com a fita e repunha a mesa, de maneira que quando chegava à mesa três, a mesa um já estava pronta para começar. E nós fizemos isso num mês, um mês e pico, nós embalámos, a grande maioria, ficou meia dúzia de coisas para fazer. Que eram cinquenta e tal mil livros, não é? Cinquenta e tal, sessenta mil, já estava pronta. Até sido um mês infernal, ainda por cima do verão, com calor, sem grandes condições. Tudo aberto, tudo aberto. Também devem ser este tipo de climas que devem... E eu não saía dali, porque eu estava com jovens, miúdos a seis, a sete anos, eu tinha que estar a brincar com eles para eles trabalharem, e trabalhavam, e trabalharam no duro. Foi uma equipa, a maior parte deles já não me lembro deles, mas ainda há um ou outro que ainda se lembra de mim e às vezes quando me vê na rua ainda fala. São estes contextos duros também que devem motivar e tornar uma equipa próxima a uma das outras? Claro, porque eu estava ali a tentar motivá-los, não é? A minha função ali era corrigir o que estava mal, por isso é que eu aumentei uma terceira mesa, porque só estavam duas e eu vi que não era, por isso, analisar a situação, cá está, analisar a situação, agir em função da análise e motivar. E era isso que eu estava a fazer, e fazia ali, e fazia bem. Fantástico. E isto foi ótimo, porque foi fazer tudo ao mesmo tempo. Quando veio cá acima, cortámos as fitas e os livros estavam direitinho nas estantes. É, foi só colocar então... O livro estava, metíamos os livros assim, o maço em cima do prateleiro, cortávamos, tirávamos as coisinhas, e o livro estava direito. Fantástico. Fantástico. Eu estou curioso para saber como é que era a vida, tanto dos funcionários como dos utilizadores, enquanto estava lá embaixo, digamos assim, digamos no centro, não é? Porque se teve que fazer este trabalho todo na ida para o altar, então é porque nada disto estava feito. Ou seja, se só havia catálogos... Aliás, se só havia fichas de catálogos que descreve o inventário... Os catálogos manuais. Sim, que descreve os inventários dos livros, que diz quantos livros é que a biblioteca tem, e que tipo de livros é que tem, se calhar por autor, imagino eu, por autor, por título, não sei, há várias formas de indexação. Mas se só havia isto, e se os livros em si não tinham nenhuma identificação, como é que... Tinham, 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 tinham uma identificação. Mas faz a pergunta. A minha pergunta é só para saber, quando um utilizador queria consultar um livro, quais eram os procedimentos que se estava junto à biblioteca para saber se a biblioteca tinha esse livro, e depois saber se estava, onde é que ela estava? Ok, vamos começar pelo processo. Que é a pergunta básica de qual é a biblioteca, não é? Vamos começar pelo processo. O processo, a partir do momento em que o livro dá entrada no serviço de inventação, o livro, antes de se fazer, seja o que for, o livro era pesquisado nos catálogos, nós tínhamos catálogos externos, para os utilizadores, e catálogos internos para uso próprio. Na prática eram folhas de papel, eram livrinhos? São folhas de cartolina, folhas de cartolina, estás a falar no registro de inventário, mas são duas coisas diferentes. Um é a parte administrativa do assunto, a outra é a parte biblioteconómica do mesmo assunto. Na parte administrativa, o livro entra nas aquisições, ou na catalogação, enfim, é registado, é-lhe atribuído um número de registro, ou um número de inventário, porque os livros de antes não eram bens de consumo. Os livros de antes, até determinado ano, os livros eram bens inventariáveis, ou seja, como é este microfone, como é esta mesa, como é, enfim, eram bens duradouros, não eram bens de desgaste rápido. Isso significa algo que existia, mas que não era para ser consultado? Não, não significava isso. Significava que tinha que ser inventariado, que se fosse destruído tinha que se fazer um autodabate, porque era um bem material. Está como se fosse um património. Era património, é isso mesmo. Era património. Como é um património à mesa, como é um património à cadeira, o livro também era um património. A partir de determinada altura há uma desclassificação do livro enquanto património para passar a ser um bem de consumo. E ao ser um bem de consumo, podia não ser inventariado, mas normalmente o que se fazia continuou a fazer-se, e continua a fazer-se, ainda hoje na Biblioteca Pública, até eu sair, e julgo que agora continuará, continua-se a inventariar. E inventaria-se pela ordem de chegada. O livro vem, na data X, entrou o livro no mortal, o livro leva um carimbo para identificar, e de facto há um carimbo que eu levo da Biblioteca Pública, para todo o lado da Biblioteca Pública, perdão, do Serviço de Comentação, que eu introduzo em todas as bibliotecas onde eu tive influência, quer naquelas de que eu falei, quer noutras bibliotecas, ao nível escolar, e ao nível, digamos, da freguesia onde eu tive intervenção, porque foi um carimbo adotado aqui que tinha reunido no mesmo local todo o tipo de informação necessária. Que era o número de registro do livro, que é fundamental, que é um número irrepetível, que permite identificar aquele livro e só aquele, mais nenhum. A data em que esse livro deu entrada, este é a parte administrativa. E depois toda a parte biblioteconómica que tem a ver com três informações fundamentais. Primeiro, em que biblioteca é que está? Está na Biblioteca Geral, está na Biblioteca de Guimarães, está na Biblioteca de Educação, está em que biblioteca está? Por isso é que o sistema de tratamento é todo centralizado nos serviços de documentação. Em que biblioteca está? Qual é o assunto de que trata? Por isso, qual é a cota que ele tem? Como é que ele está arrombado na estante? Com base na classificação da CDIU. Com base na classificação da CDIU. Com base na classificação da CDIU. E depois, digamos, a letra de distinção, que era a letra, a primeira letra do nome do autor. Nós aqui adotámos assim. Depois, na Luz Escreveira, adotou-se os três, os três, entendeu-se que devíamos adotar as três primeiras letras do autor. E há outras bibliotecas que, não sendo o de livre acesso, só têm o número de inventário e os livros são arrumados por número de inventário. No inventário administrativo. Administrativo. Exatamente. Que era o caso da Biblioteca Pública. No caso da Biblioteca Pública, estava tudo arrumado por número administrativo. Estão todos a seguir um aos outros. Quais são os prós e os contras de um e de outro? Digamos, o facto de estar arrumado pelo número administrativo invalida que, primeiro, a pessoa, o utilizador, tenha acesso na mesma ficha a todo o tipo de informação relativamente ao número de exemplares existentes daquele livro. Certo? Porque cada livro é uma entidade diferente. Porque cada livro é uma entidade diferente. Segundo, não é possível pôr isto num sistema de livre acesso. Porque não há diferenciação em termos temáticos dos livros. Certo, porque não tendo a CDU, eles não estão classificados por tema. Eles podem ter a CDU, mas para efeitos de catálogo externo. Agora, não estão arrumados enquanto tal. Exato. E não estando arrumados enquanto tal, o utilizador não pode entrar dentro de um depósito e descobrir um livro de literatura. Enfim, há uma... Enfim, pelo menos na Biblioteca Pública. Enfim, é uma classificação que já vem de há longos anos, desde o tempo do início das bibliotecas nos conventos, que tem a ver com, digamos, a literatura por um lado, as belas artes por outro, enfim, as ciências históricas. Enfim, há uma classificação, há uma prévia classificação. E pelos livros, dentro dessa classificação, são colocados por ordem numérica. Esse é um aspecto muito curioso. Eu, por acaso, estudei isto na minha tese, que fiz um pequeno levantamento das formas de classificação ao longo do tempo. Na altura, achei muito curioso que aquilo que nós tomamos por garantido, que é nós entramos numa biblioteca e temos os livros arrumados por tema, ou seja, nós temos o prazer de entrar numa biblioteca e consultar. Ok, vou ver tudo sobre literatura portuguesa. E vemos e descobrimos, e mesmo que não saibamos quais são os livros individualmente, ao navegar por temas, podemos descobrir livros sobre temas que estamos interessados. Isto é algo que só apareceu nos inícios do século XIX, quando o Paulo Autlete e o Henri LaFontaine desenvolveram a CDU. Claro. E há algo que durante vários séculos... A CDU, ou a classificação de Dewey também, que é baseado no mesmo, digamos, no mesmo princípio, digamos. Sim, sim. Aliás, a CDD, a classificação de Dewey, é anterior. Depois o Autlete e o LaFontaine desenvolveram-na e criaram a CDU. Mas foram eles que nos deram este prazer que descreveu de conseguir entrar num espaço e navegar por tema. Exatamente. Exatamente. Mas pronto, continuando então... E é a partir daí. Pronto, esta é uma das desvantagens... É uma das desvantagens de, digamos, da arrumação administrativa, digamos assim. A outra tem duas vantagens principais. A primeira, desde logo, é entrarmos dentro de um depósito ou dentro de uma sala e fazermos aquilo que tu disseste e que está muito bem expresso num livro chamado A Biblioteca, um pequeno livrinho que eu gosto imenso desse livro, do Eco, que é A Biblioteca, onde descreve, de facto, o percurso. Isto é um livro que se lê em meia hora, mas que se descobre o percurso de quem entra numa biblioteca à procura de um livro e descobre dez cuja existência ele nunca imaginava que existiu. cuja existência ele ignorava. Pronto. Aperfeiçoando um pouco a linguagem. Eu estou a falar, assim, de um tom coloquial e, por isso, naturalmente, há muitas palavras que se vão repetindo. E os utilizadores da biblioteca, então, no início, tinham esta possibilidade de entrar num espaço e de ver o que existia? Como eu te disse, o depósito estava arrumado, mas estava arrumado pela CDU. por isso é que nos permitiu, digamos, fazer, digamos, a mudança como eu te descrevi há pouco. E permitir que chegasse às instalações definitivas e colocássemos os livros e os livros ficassem direitos. Porquê? Porque ele já estava arrumado ali. E, por isso, o utilizador ia pesquisar no catálogo manual. Nas fichas de catálogo. Nas fichas de catálogo. Preenchia um impresso e entregava ao funcionário e dizia quero este livro. O funcionário ia buscá-lo. Mas se o aluno queria entrar ou se o professor queria entrar se queria ver, nós não podíamos ter como o espaço era pequeno não podíamos ter muita gente. Até porque não tínhamos sistemas antifurto, havia livros fáceis de furtar e nós tínhamos que ter algum cuidado. E, por isso, nós deixávamos entrar as pessoas e as pessoas aí já podiam percorrer digamos o espaço mas vamos imaginar que só podiam lá estar dentro de cinco pessoas. Quando essas cinco pessoas saíram podiam entrar outras. Acesso controlado ao depósito. Um acesso controlado ao depósito. Tínhamos um sistema misto. Mas o que é certo é que digamos eu estava até descrever a parte digamos em que há o acesso administrativo há o registro do livro depois falámos derivámos para a arrumação mas vamos continuar neste caminho. Por isso o livro deu entrada na catalogação é feita o registro de entrada dá-se o nome o bilhete de identidade do livro fica ali registadinho. Depois o que é que se faz a seguir? Eu fiz isto durante muito tempo e eu pegava nos livros antes de serem catalogados ia para os fecheiros internos e procurava por autor normalmente os fecheiros internos já são todos ordenados por autor procurava por autor se existia ou não outro exemplar daquele livro. a existir tirava num papelinho a classificação que ele tinha porque nós atribuímos até três, quatro classificações porque ainda havia a ideia de que haveria algumas pessoas a procurar pela classificação da Assembleia Universal e podiam recuperar a informação a partir daí ou seja a CDU não serviria só para a localização do livro da estante mas também serviria como uma espécie de indexação porque nós não conseguíamos não tínhamos hipóteses de fazer a indexação com duas pessoas era impossível era um ponto de acesso era um ponto de acesso pronto isso não dá resultado porque as pessoas eu nunca vi ninguém a procurar pelo livro então os pontos de acesso eram o autor o título e a classificação de CDU era o autor o título e a CDU não havia mais nada e neste caso então se havia livros semelhantes colocava essa informação no catálogo se havia livros iguais iguais mesmo a edição e tudo pode fazer parte da mesma ficha e então se for uma edição diferente já não pode em termos das regras internacionais basta ter uma diferença e a diferença pode ser uma edição a primeira para a segunda edição já não pode ser a mesma ficha mas imaginando que se trata exatamente do mesmo livro era tomar de nota e era a ficha a essa ficha não se mexia e passava automaticamente para a parte da catalogação que iria recuperar o número do original nós tínhamos um outro ficheiro de originais onde nós acrescentávamos os livros novos que cada um onde acrescentávamos os livros novos de cada uma dessas fichas ou seja havia um autor por exemplo tu eras o autor onde é para cheio de um livro Braga no século XX não é? primeira edição então ia-se levantar o original dessa ficha e havia por exemplo o número 1 que já lá estava registrado e eu a seguir registava o número 2 depois disto ele já não ia para a catalogação porque a catalogação estava feita já estava feita foi feita do primeiro dali ia para a reprodução havia uma máquina de reprodução de fichas uma fotocopiadora uma fotocopiadora antes disso não antes disso eram stencils na biblioteca stencils não sabes o que isso é? não pronto é uma espécie eu usei isto quando dei aulas ia dizer-me como não digo pronto ia fazer referências pessoais e não acho que me deu os professores sabem muito bem o que isso é seus acetatos? não acetatos é outra coisa acetatos é para mostrar o stencil é para duplicar é uma uma folha preta coberta com uma folha com por isso são duas folhas uma preta e outra de um de um material fino que pode ser perfurado e então aquilo era metido na máquina de escrever tu fazias as digamos os textos que querias reproduzir neste caso as fichas havia umas uns eu acho que na biblioteca pública ainda se conservam alguns desses dissidências eu quando os descobri disse-lhes para guardar e penso que não devem ter sido deitados fora porque se tratam de relíquias porque eu tenho lá exposto eu tenho enfim eu já deixei de trabalhar há dois anos mas estava lá exposto uma máquina dessas que as pessoas não conhecem por isso é bom que as pessoas vejam o que é que se fazia antes e por isso era feito um novo stencil ainda no outubro de 70 em que se colocavam os dois números quando deixa de haver stencil passa a haver máquina de fotocópia não é? então já não era possível levantava-se o original não sei se estou assim muito confuso mas se eu tiver visto sim eu só tenho que estar a compreender então o stencil uma pessoa escrevia na folha preta escrevia na folha na outra folha a folha preta ficava por trás perfuravas a folha preta era para tu acabares por estar a ler o que estás a escrever porque o que te estava não era a folha preta era a outra folha que tinha uma espécie de uma cera na frente que ao bateres com a letra da máquina ficava perfurada como é que tu vias que estava? vias porque tinha uma folha preta por trás se não tivesse tu não vias se fosse uma folha branca tu não vias qual era a vantagem disto de simplesmente escrever uma folha normal? não havia outra forma de duplicar mas de que forma é que se duplicava se tinha que escrever tudo manualmente outra vez qual é a diferença entre isto e escrever uma folha nova simplesmente? não estás a perceber é que tu tens que alimentar o catálogo de autores tens que alimentar o catálogo de títulos interno e externo há quem tenha tens que alimentar o catálogo de CDU tens que alimentar e há quem tenha catálogos geográficos ou seja tu tens que alimentar vários catálogos ora tu não podes estar a escrever uma ficha para cada um destes catálogos por isso tu fazes a reprodução para dividir um exemplar por cada um dos catálogos certo a minha questão era de que modo é que este stencil então cria várias cópias portanto quando entendi uma pessoa porque depois entra na máquina e a máquina tem em vez de folhas em vez de folhas há quatro agora nas fotocopiadoras tem cartões 12,5 7,5 perfurados que ao entrar na máquina de stencil o stencil leva tinta depois essa 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 folha com com furinhos onde está tudo escrito mas tudo furinhos leva tinta e ao passar na máquina ele vai passando a tinta para o papel branco e por isso vai duplicar então este stencil é como que o molde que depois vai alimentar era o molde que vai alimentar quer dizer quando não havia fotocópias já tinha sim, sim, sim há outras formas eu quando entrei para a Carlos Amarante houve outras formas em que eu tive que fazer os testes para os alunos porque não havia máquinas de fotocópias nem coisa nem quer dizer falava-se não já havia quando entro para a Alimãs eram caríssimas com líquidos e líquidos que e com papel lustroso as primeiras máquinas de fotocópias que depois entretanto desaparece tudo passado pouco tempo desaparece foi substituído pelo quê? não e desaparece tudo que lá fica escrito desaparece o texto desaparece eu lembro-me de alguns textos que dupliquei e que fiz fotocópia na faculdade e que passado alguns anos eu fui à procura do texto não tinha nada estava tudo em branco é curioso imprimimos uma coisa e depois não imprimimos fotocopiamos ali era fotocópia mas há a primeira assistência depois aparecem as máquinas enfim numa primeira adaptação e depois aparecem mesmo máquinas pequenininhas só para a cartolina reproduz-se tantas vezes quantos os catálogos que temos que alimentar e por isso tem que ser feita as contas se tiverem três autores tem que ir para três lados por isso três três fichas para autores no fecheiro externo três fichas de autores no fecheiro interno tudo isto ficava escrito atrás no original lápis de maneira que quando a pessoa que ia reproduzir tudo isto olhava e via quantas fichas tinham que ser reproduzidas elas eram juntas vinham para os tais elementos que passavam o dia inteiro a meter fichas nos catálogos eram divididos e cada qual metia no seu próprio catálogo o que está a saber o trabalho não era tão pouco assim pois hoje em dia carregamos no multão e fica feito pôrmos lá três cópias mas é muito engraçado ver estas tecnologias que usavam para muitas das pessoas que hoje estão nas bibliotecas não se lembram desta desta coisa eu não me lembro por exemplo do stencil ao nível da biblioteca lembro-me do stencil enquanto que eu fui professor percebes e depois lembro-me de os ver e reconheci-os porque eram mais pequenos do que aqueles que eu tinha na escola mas nada também eu estou curioso também pela parte dos próprios utilizadores que não tendo nenhum catálogo online só podiam saber se minha biblioteca tinha um livro indo lá o que levanta a questão de que cada investigador só pode consultar as bibliotecas ou os recursos que estão nas bibliotecas do seu território mais próximo exatamente senão tem que se deslocar claro limita completamente mas não nos esqueçamos que ainda há muitas bibliotecas que ainda estão assim a biblioteca pública ainda estava assim quando eu deixei ainda estava assim em 2019 ainda estava assim em 2019 ainda estava assim havia um catálogo informatizado mas não te esqueças que a biblioteca pública tem 180 anos certo e o que estava para trás estávamos no processo de recuperação mas não se fazem milagres não se fazem milagres eu recordo-me que a equipa era pequena que os fundos eram poucos mas o material é muito não é? e não havia hipótese de recuperar e aliás chegaram-me a fazer essa pergunta em várias em várias entrevistas que me que me fizeram eu sempre disse isso dei-me meios e eu resolvo este problema agora não posso é ser meios cheguei a pedir várias vezes meios como o próprio doutor Henrique eu sei porque ele teve eu estive a trabalhar com ele ele foi o meu diretor de serviços enquanto que eu estive na biblioteca pública depois de vir da Lúcia Escreveiro e a preocupação dele era exatamente a mesma preocupação que era a minha que era recuperar os catálogos para o processo informático não se fazem milagres como é que era a interação com os investigadores neste caso porque eles iam olhar para vós bibliotecários com um certo apreço no sentido em que se ficassem de mau tom com os bibliotecários não iam ter acesso aos livros seria que seriam mais simpáticos eu acho que isso é isso é eticamente não é isso é eticamente é reprobável mas há uma frase eu ouvi aqui atrasado já já eu estava já eu estava aposentado e um dia cruzei-me aqui com uma professora qualquer não me recordo o nome por isso é que eu digo é um professor qualquer porque não me recordo o nome da senhora mas é uma senhora que já cá estava que eu já conhecia destes pavilhões por isso temos alguma afinidade porque nos pavilhões nós conhecíamos-nos todos uns aos outros imaginas que isto no princípio toda a gente se conhecia quando tínhamos que ir tratar de algum assunto era ao passo e no passo a primeira coisa que nós fazíamos era conhecer aquela gente toda pronto e aliás o meu primeiro cartão da universidade tinha a universidade tinha uma máquina de fazer cartões de funcionários de funcionários e de alunos nós íamos para lá tipo máquina agora do cartão de cidadão e tiravam-te a chapa para a fotografia para a fotografia e tinhas o cartão e eu dizer-lhe enfim eu ia conversar um bocadinho com ela e ela dirigindo-se para outra colega que estava que estava junto dela dizia-lhe a universidade de mim sempre teve bons bibliotecários e isto é bom nós ouvirmos isto é bom o que tu referes é acima de tudo falta de ética falta de profissionalismo e como tal não deve ocorrer agora não digo não digo que alguém tenha feito isso eu digo o próprio trato das pessoas para convosco sim não ter livro não ter livro enfim nós vinhamos dizendo não gosto deste tipo e como tal não lhe dou o livro que ele quer é isso que tu queres dizer mais ou menos isso não é? porquê? porque não havia outra forma de controle não de forma tão expressa mas nós sabemos nós somos humanos temos as emoções e nós não tratamos todas as pessoas de forma igual ainda que façamos o serviço de forma igual a vontade com que fazemos esse serviço é diferente e acho que não acho que não é muito discutível que pessoas mais simpáticas recebem um pouco mais de gentileza dos funcionários e se calhar de toda a gente mas isso é em todos os níveis sem dúvida e no contexto de consulta de livros por exemplo se se calhar se uma pessoa for mais simpática mais atenciosa se calhar o próprio funcionário vai tirar um bocadinho mais do seu tempo para cumprir os recursos é capaz de ajudar mais mas isso é normal em termos digamos humanos certo é aí que eu queria chegar não quero reprovar eticamente ninguém mas em termos emocionais nós temos esses pequenos gestos somos humanos só procurava tentar também perceber que tipo de pessoas é que lá iam somos humanos e a toda a gente e mesmo aqueles de quem às vezes funcionários não estão porque às vezes há muita gente que usa a sua posição social dentro desta esfera académica e o seu posicionamento académico mais que social como como digamos um fator decisivo para ter acesso a determinadas coisas ah sim eles queriam engenheiros queriam doutor por favor tem aqui a prioridade havia um que era professor doutor engenheiro não professor doutor engenheiro era assim professor doutor engenheiro antes quando soubesse punha lá no comboio do nome e o que é certo é que pronto é natural que algumas dessas pessoas não fossem atendidas da mesma forma embora toda a gente tivesse digamos a informação e a obrigação de tratar toda a gente da mesma maneira mas como disseste e bem somos humanos é apenas tento fazer este exercício de pensar lá está como agora agora é a mesma coisa agora é a mesma coisa que é o tratamento humano o tratamento humano é igual a questão é que agora temos catálogos online não precisamos de intermediação e depois também temos muitos recursos em acesso aberto que é podemos consultá-los diretamente podemos ver logo o pdf ou seja elimina-se um pouco a interação certo mas naquela altura também tinha tinhas um elemento que eram uns catálogos assim são pouco fiáveis opá era o que havia na altura mas o catálogo implica primeiro ir lá à biblioteca implica pedir ao funcionário o catálogo implica que o funcionário esteja disponível para lhe dar e depois querendo consultar implica fazer o pedido e eventualmente ir ao depósito não 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 precisava disso ele só vai ao depósito se não souber o que quer pelo menos aqui e ao depósito se não soubia o que queria e queria ver queria dar uma volta queria ir ao sítio da literatura procurar um livro qualquer então nós deixávamos entrar se sabia qual era o livro específico ele ia ao catálogo tirava a cota chegava ao balcão de entrada pedia ao funcionário para lhe buscar aquele livro o funcionário ia buscar o livro pegava nele punha-o ali ele tinha preenchido a ficha ou era para levar para casa era uma determinada era uma determinada ficha se era para ler ali pronto ele tinha que estar na sala de leitura tinha que ver e no fim tinha que o entregar é um tipo de controle diferente idêntico ao que é agora porque no fundo nós estávamos a falar da mesma coisa só que estávamos a falar em suportes diferentes e em tipos de controles completamente diferentes sim imagino que fossem sempre as mesmas pessoas também que fossem aqui da zona apenas os primeiros investigadores de forma geral eram os alunos vinham de onde viessem e havia alunos que inclusive passavam muito tempo na biblioteca exatamente porque enfim eram de longe não está não é ok então depois em 92 passamos para aqui para o altar e tínhamos a questão da informatização a informatização começa antes de 92 aí é que está o espírito inovador e e visionário do doutor Emílio Cardoso que já no no primeiro congresso de bibliotecárias feito no Porto se eu não estou em erro em 91 se eu não estou em erro mas sou capaz de estar errado enfim tinha duas comunicações sobre a informatização de bibliotecas e foram duas salas que estavam completamente à pinha porque toda a gente estava ávido digamos deste tipo de informação era uma ideia pioneira que era uma ideia pioneira aliás no estado domingo em termos de informatização acesso aberto sempre foi uma relativamente pioneira o acesso aberto nesta altura não falámos em acesso aberto eu digo mais tarde mas estou a dizer nessa altura não falámos o acesso aberto é uma coisa que vem posteriormente e não se vem sobrepor na minha perspetiva mas é a minha perspetiva e eu não sou muito já dessa fase do acesso aberto porque eu quando estou no acesso quando entram o acesso aberto as bibliotecas públicas e o acesso aberto está muito mais nas bibliotecas universitárias e eu não posso falar muito de uma coisa de que sei pouco muito pouco eu não queria misturar as águas eu só queria apontar por exemplo a biblioteca domingo também estreou a nível nacional pelo menos o repositório sim fomos nossos pioneiros mas nós fomos os pioneiros em muita coisa eu só queria realçar essa mensagem de que a biblioteca aqui sempre foi pioneira e visionária em muitos aspectos da biblioteconomia e começa exatamente com o catálogo muito bem começa exatamente com o catálogo a primeira é a primeira biblioteca universitária a ser informatizada em Portugal fantástico isso é um grande feito foi um grande feito aliás nós sempre tivemos uma excelente colaboração com o com o departamento de informática e com o professor Altemiro de Machado já não está cá entre nós que tinha uma boa relação com o doutor Armindo e que nos mandava para lá estagiários estagiários de informática e nós com isto começámos a evoluir nós fizemos dois programas que comercializamos um programa de aquisições e um programa de registro de publicações periódicas nós levámos ao congresso em 1980 um encontro de 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 bibliotecas universitárias em Aveiro em 1983 levámos um programa digamos o o fluxograma se é assim que se chama com o fluxo de informação toda de um programa de gestão de bibliotecas é o workflow não é isto entra aqui vai para ali com os acetatos foi eu que estive a passar os acetatos todos levámos e então bem gente da biblioteca nacional e agora vem o nome que me tinham esquecido há pouco a doutor Luísa Cabral que vem de 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 Lisboa ouvir o que temos a mostrar e porque já está um pouco na forja com ela e com o engenheiro Rafael António que na altura também trabalhava em colaboração com com a biblioteca nacional já estava na forja a construção de uma base nacional de dados bibliográficos chamada portfase nós mostramos aquilo que tínhamos abstrato a gente ficou pronto boquiaberta com o que estávamos a mostrar e íamos partir para o desenvolvimento só que entretanto a biblioteca nacional partilha connosco digamos o que estão a procurar fazer e nós começámos a colaborar com a biblioteca nacional a esse nível entretanto a biblioteca nacional começa a distribuir pelas bibliotecas interessadas um programa que funcionava digamos em em regime monoposto e por isso em cada um dos computadores monoposto como assim o que significava na prática um computador só num computador o programa era metido num computador e permitia digamos a introdução da informação naquele computador só nesse computador só nesse computador não podia colocar o programa no outro computador podia colocar monoposto em cada posto pode ter 20 computadores com o mesmo programa o que eles não ligam é entre si ou seja uma modificação não afeta o outro não afeta o outro cada qual faz e foi assim que nós fizemos cada qual faz a sua introdução de informação e depois através de um processo de uma ISO 2709 que a nível internacional e que já naquela altura era utilizada juntavam-se os programas juntavam-se os trabalhos todos de cada um desses que tinha sido feito em cada um dessa base digamos assim dessa base de dados individual e juntava-se tudo numa base comum que podia ser utilizada por um utilizador porque se tratava apenas de um computador a PORBASE nasce e a biblioteca da Universidade do Minho para além da Biblioteca Nacional é a primeira a nível nacional a descarregar cerca de 17 mil e tal quase 20 mil registros na PORBASE e então fez-se uma festa fez-se uma festa inauguração tivemos a mostrar mostrou-se até fui eu que fiz isso mostrei como é que aquilo funcionava veio a diretora da Biblioteca Nacional na altura a Luísa Cabral veio a Braga veio a Braga veio o seu reitor veio a equipa reitoral veio enfim uma série de convidados ver uma coisa que ninguém conhecia para o champanhe e para o croquete toda a gente quer aparecer e então nessa altura nós entregamos a base de dados com cerca de 20 mil registros não me recordes não me perguntes a data mas foi antes de 92 porque nós já estávamos a trabalhar aqui dentro dessa base no último ano antes de irmos lá para cima nos últimos anos antes de irmos lá para cima já estávamos a trabalhar neste caso o registro tinha aqui a descrição do livro como o registro tinha a catalogação do livro toda ou seja tinha tanto a descrição do livro como depois como estavam os fichos certo exatamente então era uma versão digital do que existia em papel era uma versão digital do que existia em papel só que era uma versão que permitia a pesquisa de uma forma diferente não pesquisavas apenas por autor não pesquisavas apenas por título pesquisavas por exemplo por palavras do título coisa que a outra não dava aqui já dava para combinar as pesquisas já dava para combinar pesquisas mas isto não era pesquisa facetada ainda ou era ou era só por texto não não era só era uma pesquisa que permitia digamos a conjugação de vários de vários de várias palavras digamos assim que pronto iria procurar na base de dados onde é que existiam aquelas palavras e dava resultado com muito ruído como é óbvio mas dava resultado os ditos operadores boleanos que acabam por introduzir uma mudança fantástica na pesquisa e na recuperação de informação nos catálogos porque nós passamos dos catálogos em papel muito unidemissionais que é ou pesquisas por classificação em CDU ou pesquisas por autor ou por título e passamos a poder combinar várias palavras-chave ou seja por este autor sobre este tema ou por este autor que tem esta palavra no título isto permite de certa forma adaptar as pesquisas às necessidades individuais de cada utilizador e até a própria e até a própria indexação naqueles que tinham indexação porque permitia de facto isso permitia de facto isso eu podia introduzir as palavras-chave se eu tivesse indexado os livros eu podia introduzir e podia pesquisar por aquela palavra-chave o grande salto que se dá depois é na quando vamos para cima nós quando quando vimos para o Campos de Gualtar já temos isso praticamente a nossa base de dados já montada já montada porque o que é que nós fizemos foi um grande risco mas foi um risco assumido creio que o doutor Armindo teria com certeza absoluta falado com o reitor a esse propósito não estou a ver a arriscar porque nós num ano durante um ano o que é que nós fizemos? Convertemos as pessoas que passavam o tempo todo a inserir fichas no catálogo pusemos o computador à frente de cada uma delas e elas começaram a meter fichas atrasadas ou seja a fazer a reconversão dos catálogos para o catálogo informático ok no tal mini micro CDS entretanto as pessoas que estavam na catalogação continuaram a catalogar os livros novos certo a catalogarem mas já diretamente no computador num primeiro momento era feito no computador tirava-se um print e via se estava errado ou se não estava e fazia-se correções isto num primeiro momento que rapidamente acabámos com ele porque havia uma frase que é o bom é o inimigo do ótimo ou não o ótimo é inimigo do bom sem dúvida e como tal nós para termos a qualidade da vírgula ou do ponto e vírgula não quisemos sacrificar digamos o contexto geral de uma pesquisa e por isso rapidamente as duas pessoas estavam na catalogação que tiveram formação e eu também dei formação de Unimark tudo numa linguagem de Unimark que começaram a fazer a descrição bibliográfica diretamente no computador enquanto que as outras fizeram apenas a recuperação então estava toda a gente a trabalhar na parte digital toda a gente a trabalhar na parte digital enfim se quer chamar assim digital ou eletrónica não se descalhar eletrónica mas digital simplifica imagina tínhamos a equipa anterior uma equipa a trabalhar no que já estava catalogado exatamente a fazer a recuperação certo a passar isso então para a digital e temos a outra equipa a pegar nos novos registros novos livros e depois logo digital então parece-me que desses novos livros os novos livros que entravam e que estavam responsáveis por esta segunda equipa não havia equivalente em papel não havia equivalente em papel acabámos com isso certo e as pessoas foi o tal risco que eu disse há pouco que foi preciso correr das duas uma ou nós sacrificávamos a informação dos livros novos que estavam a chegar a informação para o público ao nível dos catálogos ou fazíamos a recuperação só que aqui uma nuance ou fazíamos a recuperação dos catálogos antigos mas aqui uma nuance que é preciso introduzir aqui é assim os livros que se adquiriam eram os livros que os professores mandavam adquirir e como tal os professores tinham sempre a informação de quando o livro chegava porque a época notificava era notificado de que o livro tinha chegado ora ao ser notificado havia a passagem para os alunos e a partir daqui facilitou-se um bocado da coisa mas foi um risco para todos os efeitos foi um risco essa é uma informação importante porque em termos teóricos o risco é então ou não haver equivalente em papel e se calhar num contexto em que muito pouca gente ou quase ninguém tinha um computador nem conseguia lá ir porque sendo se o programa só trabalhava num posto não era possível não é possível lá ir então corresse o risco de as pessoas os utilizadores não saberem que a biblioteca tinha-se livro porque não tinham forma de consultar uma vez que não tinha na primeira fase na primeira fase André sim na primeira fase então mas há uma fase logo imediata a seguir é que conseguimos arranjar um computador que colocámos na sala de leitura que era atualizado semanalmente ou seja semanalmente era recolhida a informação de todos os outros computadores dos antigos e dos novos ou de impostos não é? que não comunicavam fazíamos o tal fecheiro e zoe e estava-se uma tarde a meter a nova a informação no computador que estava ao alcance dos leitores na sala de leitura tudo à mão outra vez semanalmente? semanalmente eram lindos disquetes sabes o que é uma disquete não sabes? claro sei ainda sou desse tempo disquetes pequeninos depois maiores depois mais pequeninos exatamente eu sou das das vang que eram assim um computador enorme que havia aqui junto da Gulbenkian um computador que foi preciso preparar a sala ar-condicionado e era um computador que era um monstro que era maior que duas ou três salas iguais a estas que nós estávamos ou seja esta sala tem dois metros por diâmetro era um monstro aquilo tinha seis metros de largura eventualmente aquilo tinha um chão falso que nós tínhamos aquilo era foi uma festa era uma festa era um computador mais que obeso é mais que obeso e ainda me lembro do primeiro computador que veio para o serviço de documentação ainda nos pavilhões que foi um computador para fazer pesquisa online através da da linha telefónica não é? para fazer pesquisa às bases de dados nos Estados Unidos através da Dialog tivemos que tirar um curso eu e o diretor mas eu até tinha medo de mexer naquilo que a mexer naquilo era o diretor porque eu tinha medo de mexer naquilo era um computador desta altura se alguém me vê é um computador desta altura até ao chão para quem está a ouvir é para aí 1,60m sim com um tecladozinho aqui mais ou menos à altura da mesa era um computador com ojo de agora só que até ao chão pois o ecrã estava em cima e a digamos e o teclado estava ao nível da pessoa mas todo o resto da máquina estava até ao chão mas tinha tudo processador gráfica prestava tanto espaço para tudo isso não faço a mínima ideia já como é que aquilo era porque aquilo era tudo castanho era tudo a mesma cor MS-DOS imagina nós esquecemos o que enfim festa era uma festa esse computador foi uma festa estava no ambiente do diretor só ele é que mexia nele ele também queria que eu mexesse mas eu tinha medo de mexer a sério para ver se é o Carlos como tudo também na altura de umas relíquias caríssimo estou-te a dizer que tivemos que tirar um curso os dois ao Porto ou a Daia logo para fazer pesquisas no Estado e era essencialmente utilizado pelos professores da área da economia então esse computador ao ser introduzido permitiu dar aos alunos aos professores isso foi um extra este computador foi um extra esse foi um extra não foi este colocado na sala não na sala foi um computador já destes PCs normais que nós hoje ainda temos na nossa casa computador sim nos anos 90 sim os computadores nos anos 90 nos anos 80 nesta altura estamos a falar de um PW300 certo uma coisa assim e este então permitiu-lhe matar este risco ao dar aos utilizadores uma maneira de consultar o catálogo online exatamente tinham que ter ajuda de alguém porque eles não sabiam claro o grande salto que é dado é quando vamos lá para cima quando vamos para o altar eu estou sempre a dizer lá para cima certo quando vamos para o altar e o salto porque nós sempre como disse sempre trabalhámos muito de perto quer com o departamento de informática com o professor Altimir Machado quer com o centro de informática com o professor esquece-me o nome adiante e com o engenheiro de Nesho que estava praticamente dedicado dedicado às funções da biblioteca e era a ideia da universidade construir um programa para comercializar e é exatamente o que nós conseguimos fazer quando trouxemos tudo cá para cima foi colocar nos balcões primeiro no balcão do resto do chão apenas um computador para fazer empréstimos já e colocar vários postos de pesquisa ou seja conseguimos ter um computador centralizado não pergunto-se como mas isso pronto os homens da informática o Nesho nomeadamente acho que a biblioteca geral e a Universidade de Mingo deve muito a este senhor o engenheiro Nesho que foi o homem que trabalhou connosco incessantemente e que se conseguiu juntamente com outros e com os funcionários do centro de informática conseguimos pôr as pessoas a pesquisarem em vários postos em vários andares que foi um hábito que se manteve até hoje em dia que se manteve até agora com melhorias etc o princípio fundamental o princípio fundamental continua o princípio fundamental continua em biblioteca e há vários computadores que são postos de pesquisa e interagimos com os computadores para não sobrecarregar os funcionários exatamente é o mesmo princípio que até há bem pouco tempo creio que ainda hoje subsiste embora com outras nuances que até que ali não tínhamos como é que o público na altura os utilizadores receberam esta possibilidade de pesquisa digital os utilizadores receberam muito bem como é óbvio precisaram nos princípios fizemos ações de formação eles inscribiam-se em ações de formação nós dizíamos como é que faziam tinham o auxílio dos funcionários na altura havia dois funcionários por piso o que permitia que uns estivessem a atender outros estivessem na sala de leitura a vigiar digamos o barulho e o comportamento o barulho a tal questão mítica do silêncio mas não é só mito quem vai para lá estudar tem que ter as condições para o fazer certo diga bem claro tinha uma sala de alunos tínhamos uma sala de estudo em grupo para onde as pessoas também podiam ir mas lá dentro enfim procurávamos manter um silêncio mas não um silêncio se por cá se por um cral nem tampouco um silêncio místico ou da igreja mas digamos um aquele barulho mínimo que permitisse às pessoas e ficava uma ou outra disponível para estar no balcão de atendimento e para ajudar as pessoas a pesquisar e isso foi foi o maior o maior digamos salto que se deu depois começámos a ver que efetivamente partir daí para a construção de um sistema de gestão integrada de bibliotecas era muito complicado era muito moroso e então resolveu-se não faço posterior como é óbvio resolveu-se adquirir depois de termos visto um sistema de gestão integrada a funcionar e termos ido de certa maneira a assistir às demonstrações que foram feitas em Aveiro quando Aveiro antes de Braga e aí ultrapassou-nos abriu pela primeira vez um concurso internacional para a aquisição de um software de gestão integrada de bibliotecas que era o que queriam desenvolver em Braga exatamente e nós enfim Aveiro pede como tínhamos já alguma experiência nesse capítulo pede-nos para lá irmos ver os diversos programas fomos assistir a todas as demonstrações foram três ou quatro que foram a concurso e por isso nós fomos lá três ou quatro semanas seguidas semanas um dia na semana durante quatro semanas que fui eu foi o Eloy foi o engenheiro informático o doutor Eloy o engenheiro informático que estava aí a trabalhar fomos ver assistimos a todos fizemos o nosso relatório e curiosamente eles acabaram por adquirir o software de que nós gostámos também mais de que país era? era israelita era o Aleph parece um bocado aleatório o Israel era o Aleph 500 na altura o Aleph 500 que nós depois também acabámos por abrir o concurso internacional e acabámos por comprar também o Aleph mas não o Aleph 500 uma versão mais atualizada e esse programa ainda é usado hoje em dia? e esse programa foi usado até o ano passado há uns há uns anos atrás ainda eu estava no ativo e eu sabia das dificuldades que estava a ter e quer a biblioteca Lúcio Escreveiro eu não sei se desviar isto quer a biblioteca Lúcio Escreveiro posso continuar a falar não? quer a biblioteca Lúcio Escreveiro quer a biblioteca geral que estavam a ter algumas dificuldades com os com os com os softwares que estavam a utilizar porque eram diferentes a biblioteca geral utilizava o Aleph a biblioteca Lúcio Escreveiro da Silva utilizava o Horizon e e digamos a biblioteca pública utilizava um programa caseiro que estava caseiro enfim foi desenvolvido por uma empresa cá de Braga a Livware um sistema chamado GIV que está muito creio que ainda estará muito espalhado pelas bibliotecas escolares mas que não não nos dava uma garantia interessante e nessa altura eu sabendo dessa dificuldade e sabendo que enfim eu tenho isso escrito o que eu estou a dizer está escrito no último número da fórum que sempre me pareceu que haveria utilidade em que estando eu na biblioteca pública pudesse pesquisar tudo o que existisse na Lúcio Escreveiro e que existisse na Estudia de Comentação e eu estivesse e vice-versa em cada uma delas ou seja que houvesse uma pesquisa integrada nas bibliotecas da universidade que houvesse uma pesquisa integrada nas bibliotecas da universidade sempre sempre entendi que isso que seria útil para todas as bibliotecas e sempre entendi que todas as bibliotecas até por uma questão económica e por uma questão digamos de especialização de manutenção que deveriam utilizar o mesmo software o que evitaria a duplicação de recursos exatamente eu sempre pensei sempre essa isso mas sempre tive a consciência de que isto era uma coisa que custava muito dinheiro e que na biblioteca pública dificilmente eu conseguiria convencer a instituição a fazer tal investimento a biblioteca pública já estava sob a universidade na altura sempre esteve a biblioteca pública foi a primeira biblioteca da universidade a biblioteca pública de Braga a biblioteca pública de Braga foi a primeira biblioteca pública e eu eu costumo dizer que foi a alma mater das bibliotecas da universidade do Minho foi lá que nasceu tudo serviço de documentação e tudo tudo nasceu lá será que ela foi heredada do município de Braga porque ela não era municipal ela dependia do estatal é muito complicado um dia alguém a descrever a história da biblioteca pública só tentar perceber passou do estado para a universidade passou do estado ela não era municipal nunca foi nem é nem é mesmo a biblioteca dos escraveiros da Silva é uma biblioteca da universidade do Minho em parceria com a câmara municipal por isso é uma unidade diferenciada da universidade do Minho há gente que está a esquecer isto neste momento há gente que está a esquecer isto se convenham ou não convenham se fiquem em cada um em cada uma das autoridades pensarem nisto mas que há gente que está a esquecer isto não está e a biblioteca dos escraveiros da Silva por vezes parece mais uma biblioteca municipal do que uma biblioteca pertencente à universidade do Minho não quero dizer que isso seja errado mas entendam-se e se é é das duas não é apenas só do município mas contando como eu estava o que é que sabendo destes problemas existentes com os dois falei com os dois diretores das duas bibliotecas e pus esta questão e pus partilhei a ideia partilhei a ideia isto foi digamos abraçado por todos nós e perante esta situação nós constituímos um grupo de trabalho feito por pela biblioteca pública pela Luz Escreveiro e pela e pela biblioteca pelos serviços de documentação e nessa altura quem fica a gerir o programa exatamente porque é digamos era era e é a biblioteca com mais força e onde mais facilmente se faz investimento foi a subestimentação o Dr. Lóio foi o digamos o gestor de certa forma do processo isto para contextualizar estamos a falar em que ano mais ou menos? nós estamos a falar há cerca para aí de 4 anos atrás 4 não mais 4 anos antes de eu de eu de eu de eu de eu de eu ir para a aposentação porque estamos a falar agora 2015 2015 2015 2016 para ter o novo sistema para ter o novo sistema e que já foi inaugurado e eu já estava aposentado já foi inaugurado por Zoom e nessa altura o Dr. Lóio teve a amabilidade e acho que a justiça também também fez a justiça de me convidar para entrar e mandar-me um link do Zoom para eu assistir à inauguração de uma coisa onde também colaborei as ideias mas a mim não me interessa quem dá a ideia interessa que ela depois resulte e o que me importa é que ela resulta assim como neste momento e também foi uma coisa que eu iniciei com a sociedade Martins Charmento em Guimarães que também veio a fazer parte deste deste sistema também tal como o arquivo distrital pronto foram mais entidades a fazer parte também o que só vem enriquecer digamos o fundo de pesquisa não é? Claro Eu estava juntamente com a sociedade Martins Charmento tinha conversado com eles ou eles é que vieram conversar comigo no sentido de começar a disponibilizar os jornais mais antigos para eles digitalizarem para ficar numa plataforma nos no centro de informática juntamente com o programa que dá acesso como podes imaginar também agora já me esqueceram muitas coisas e mesmo concentrando-me a alguns termos que me falham mas a plataforma que permite então para recapitular a plataforma que permite desculpa o palávio que permite digamos fazer essa pesquisa ter também conjugado digamos uma forma de aceder à digitalização aos jornais digitalizados aos próprios PDFs? aos próprios PDFs dos jornais que entretanto a sociedade Martins Charmento estava a fazer com a colaboração da Biblioteca Pública de Braga eles levavam digitalizavam e faziam isso pronto não sei como é que isso está onde é que está nunca mais pesquisei mas sei que isso gostava porque eu cheguei a mandar alguns para Guimarães e sei que alguns deles já regressaram e que alguma dessa coisa está disponível então tiveram este sistema israelita até mais ou menos 2015 em que surgiu esta ideia esta iniciativa o sistema israelita só desaparece aqui dos distribuídos de comandação tal como o Horizon desaparece da Biblioteca Pública tal como o Jib desaparece da Biblioteca Pública o Jib e o Horizon da Biblioteca Lógica da Silva assim aqui é em 2020 2021 que é quase bem inaugurado 2015 veio a ideia não é? começaram a trabalhar nisso e em 2021 inicia-se este processo com lá está com uma um visual idêntico de tal forma que a pessoa entra no e entra no no portal de pesquisa pesquisa tudo e vai para onde ele lhe manda sem quase dar por ela eu disse quase porque cada um deles tem o seu logotipo foi uma das coisas em que acertámos é que continuava a haver cada um tinha a sua base de dados individualizada mas depois era agregada nesse portal comum então cabe aos serviços de documentação fazer se calhar normalização dos metadratos agregar tudo neste portal conjunto eu acho que neste momento cada um não sei como é que funciona porque como te disse depois da minha apresentação não tenho conversado com ninguém sobre esse assunto mas eu creio que cada um carrega a sua própria base de dados e é responsável pela porque senão colocava-se qual era o problema e foi um dos problemas que existiu no início da PORBASE em que se pretendia também que cada uma das bibliotecas ficasse ligada à base à à à à biblioteca nacional através da rede telefónica imagina não se falava em internet através da rede telefónica para fazer as pesquisas e tal colocava-se o problema se a base é única quem é que pode mexer uma figura central diria e não só e quem é que pode mexer nos meus dados ou seja a biblioteca geral neste caso aqui mais mais restrito a biblioteca geral o serviço de comentação tinham introduzido uma ficha catalográfica para para o sistema por isso tinha gerado uma referência bibliográfica a biblioteca do Escreveiro da Silva tinha exatamente um livro igual e que o queria juntar àquela referência bibliográfica estamos a falar de uma base única e entendia que havia ali um ponto que não estava bem catalogado a quem é que competia decidir isto quer dizer isto começava a criar aqui problemas um bocado um bocado aborrecidos e como tal a decisão foi cada qual é responsável pela sua própria base cada um tem a sua própria base há é um portal agregador que pesquisa em todas elas cada um é responsável pelo que mete lá dentro isso é que vai por ser abordagem que é seguida hoje em dia muitas instituições por exemplo com o portal europeana em que no fundo é tal como descreve um agregador de diferentes metadados de várias instituições isto é especialmente importante quando chegamos a uma escala se calhar europeia uma escala internacional ou até uma escala nacional em que não há tempo nem recursos suficientes para uma figura central andar a atualizar todas as inscrições e não é só autoridade isso depois como é começa pronto porque nós seres humanos somos complicados também com as nossas próprias coisas e quem é que vai pôr em causa digamos uma decisão que eu tomei e pôr em causa o conhecimento que eu coloquei aqui enfim há determinado tipo problemas que é melhor nem sequer chegar lá e por isso evitá-los claro e foi isso que nós evitámos aqui e acho que muito bem sempre foi essa a nossa ideia cada qual mantém a sua individualidade se quiser estou na biblioteca pública só me interessa pesquisar na biblioteca pública só pesquiso na biblioteca pública quero pesquisar em toda a universidade de mim então vou ao portal então isto é algo que a partir dos anos 90 já era possível fazer consultar os catálogos de várias bibliotecas dentro da universidade foi tal quando foi adquirido o sistema israelita não foi? dentro da universidade serviço de documentação dentro do serviço de documentação certo estamos a falar estamos a falar estamos a falar em noventas e muitos sim noventas e muitos e então isto foi o seu contributo na biblioteca geral que entretanto deixou pois eu já fiz-me estudar nós estamos falando com os temas cruzam-se não é? mas só para tentar acompanhar de certa forma cronológica o seu percurso então está na biblioteca geral nós quando foi para a instalação do Aleph na biblioteca geral foram fins de semana seguidos que passámos aqui a a imagino a trabalhar e a conciliar e a experimentar e porque depois dava prints e e tirar os prints e ver o que é ver a informação cartas de reclamação toda uma série o programa Aleph é um programa completíssimo é um programa espetacular só que foi descontinuado segundo como disse o Eloy e tinha que ser substituído adquirido um um programa mais completo muito mais caro pronto e optou-se por recorrermos a um open um open source que depois pronto a nível de concurso a Keep Solutions que foi quem ganhou o concurso fez a adaptação e fez o o retrieval acho que é retrieval 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 o programa retrieval que é o que faz digamos a junção é o tal que faz é o tal do portal agregador eles gostam de terminações em Ivo eles também fizeram o arquivo com dois Es é isso retrieval então quando foi trabalhar depois para a biblioteca H2 Anha já tinha muita coisa a biblioteca Salgado Desenha é fundada nos serviços de documentação a biblioteca Salgado Desenha só há relativamente pouco tempo é que é mudada para a escola de direito foi mudada mudada ela era a biblioteca Salgado Desenha inicialmente foi inaugurada em frente à biblioteca geral aqui onde estão agora os estudos orientais não é os estudos orientais ali era a biblioteca Salgado Desenha foi ali que nós mandamos a Salgado Desenha eu fui buscá-la a Lisboa por duas vezes fomos uma vez saímos daqui às quatro da manhã chegámos às quatro da manhã no dia seguinte foram 24 horas seguidas 24 horas para ir daqui a Lisboa 24 horas para ir trabalhar e vir embora nós trabalhámos 24 horas viemos a dormir todos menos o motorista como é óbvio ao menos foram de autocarro não fomos um motorista não fomos de autocarro fomos com um carro da universidade carro pequenito carro da universidade ainda anda aí um Peugeot 24 horas 24 horas chegamos daqui às quatro da manhã e chegámos às quatro da manhã pronto aí fomos buscar parte do espólio dele à Avenida de 5 de Outubro que era onde ele tinha os escritórios e depois passado um mês ou coisa que valha fomos aí o diretor já não foi o doutor Mendes já não foi já fui eu digamos com com mais três elementos e então fomos acabar o da 5 de Outubro depois fomos à casa dele às Avenidas novas em Lisboa estava vivo e não sei não eles já tinham morrido de ver a esposa aquilo foi foi doação que acho que foi o professor Cândido Oliveira e o Departamento de Direito que conseguiram digamos a obtenção deste espólio depois ainda fomos à casa dele na Farros e Sintra e ainda fomos à Costa da Caparica ou seja nós andámos a recolher a preparar tudo para depois uma empresa de caminhagem ir buscar as coisas todas e depois tivemos que digamos gerir em função de porque não podíamos fazer aquilo o tratamento bibliográfico não podia ser feito num tempo normal porque nós tínhamos muito que fazer então fizemos que a tratações para fazer o tratamento técnico documental e fizemos o tratamento técnico documental em pouco tempo de forma à biblioteca ser inaugurada e eu não ontem procurei mas não consegui ver quando é que ela foi efetivamente inaugurada há a placa de inauguração que está lá está na escola de direito e foi inaugurada pelo Presidente da República pelo Jorge Sampaio e pelo António Guterres eu tive o gosto de estar ao lado dos dois e explicar-lhe como é que aquilo funcionava deve ser um orgulho ver a biblioteca assim amontada depois esta caça ao tesouro e vai ali ali atrás foi um orgulho enorme sobretudo porque digamos primeiro o Dr. Armindo confiou em mim e pronto e pôs-me a coordenar todo o processo foi digamos a primeira biblioteca a série que eu coordenei todo o processo de tratamento técnico e de instalação depois que começou mesmo a própria identificação dos manuscritos e das obras e os manuscritos não estavam para vir eu é que os trouxe tudo e eu trouxe o célebre processo SOMAR que aquilo não pá eu tudo o que encontrei trouxe até à laia de brincadeira posso dizer que trouxe umas cortinas velhas tudo o que apareceu veio estava lá no meio tudo o que apareceu veio foi engraçado foi engraçado foram da segunda vez fomos dois dias na segunda vez fomos dois dias ficámos lá de um dia para o outro aqui as cortinas não sei porque estavam dentro de um saco num sítio num sítio junto aos livros veio tudo e depois foi deitar de fora pá não sei o que quer dizer provavelmente e por isso numa dessas coisas também o processo SOMAR como vieram como vieram os livros que estavam lá ainda para vender livros do Sagar Desenha para editar livros que estavam até alguns deles esgotados e que eu encontrei na 5 de Outubro lá no Escoço e também veio uau fantástico foi tudo e por isso foi um riquíssimo então o património em ter conseguido capturar isto tudo foi foram 20 e tal mil livros 20 e tal mil livros uma biblioteca com 20 e tal mil livros e pronto coordenámos isso tudo e por isso primeiro essa confiança que me foi dada e em segundo lugar dois dias antes da inauguração o reitor na altura o professor Sengu Pereira mais a doutora Francisca que era digamos a Realizações Públicas da Universidade vieram ver como é que estava e aquilo ainda estava tudo meio em pantanas o Sr. Reitor ficou aflito e a Francisca perguntou então como é ele disse está tudo sob controle nada de preocupações isto está pronto e a Francisca disse para o Dr. Francisco disse para o Sr. Elísio disse que está pronto vá descansar do Sr. Reitor que está pronto pode sentir uma grande confiança em si no seu trabalho acho que tinha acho que pronto a Dr. Francisco já a conhecia há muitos anos foi a minha colega de faculdade de maneira que ela conhecia pronto e depois eu já não era propriamente um novato já tinha uma larga experiência na Universidade e uns bons 18 anos já aqui no serviço de alimentação e como tal enfim eu substituía o Dr. Armindo nas ausências dele pronto e sobretudo nesta parte final em que ele já estava doente eu substituí-o muitas vezes mesmo em reuniões com a Reitoria porque ele estava muito tempo em tratamento e pronto eu substituí-o muitas vezes pronto as pessoas conheciam-me já estava aí toda a responsabilidade já estava eu sempre fui de certa maneira não sendo visto não é assim não tendo a categoria era visto como o subdiretor e exercia as funções de facto de subdiretor da biblioteca pública só não tinha duas coisas nem o cargo nem o vencimento acaba por ser uma parte muito importante não é? não era uma parte muito importante porque havia muita gente que vinha ali e que só falava comigo só que quando queria ver problemas resolvidos falava comigo eu estava muito próximo das pessoas eu estava muito sempre fui sempre fui muito próximo das pessoas sempre gostei e sempre procurei resolver problemas e não fazer problemas certo isso é muito importante se calhar é uma qualidade mais importante no mercado no mundo do trabalho que é nós darmos o bem com as pessoas à nossa volta e deve ser gratificante porque deve sentir-se querido por aqueles que ajudam não pronto por aqueles que reconhecem há outros que não há outros que inclusivamente pensam que a gente que está enfim a fazer determinadas coisas eu tive aí um ou outro problema de coisas mal interpretadas mas quando era a altura nomeadamente no início do ano no ano dos mestrados era uma complicação para a introdução porque eram os serviços académicos que nos tinham que dar aqui ao serviço de documentação o fecheiro todo com os dados dos mestrandos não é? e às vezes apareciam problemas sim, sim, sim e às vezes eu estava a doutora Maria José que era ela a responsável na altura pelos mestrados agora está na Secretaria estava a Secretaria do Conselho Geral mas era ela a responsável e eu a responsável daqui cada qual no telefone de um lado e onde do outro a tentarmos resolver os problemas e o que era preciso é que as pessoas levássemos os livros e os problemas fossem resolver sobretudo porque os mestrados vinham de longe vinham aqui à sexta-feira e iam-se embora à sexta-feira ou ao sábado e no sábado estava tudo fechado ninguém lhes resolvia nada percebe? e por isso havia que ser sensível a este problema e eu resolvi muitos problemas pronto mas era essa a minha função também sim, sim e claro que em todos os contextos há sempre pessoas que agradecem pessoas que pensam que isso era esperado ou que é óbvio o agradecer não interessa o interesse é reconhecer certo é preferível o reconhecimento do que o agradecimento mas o reconhecimento não é agradecente? não necessariamente não necessariamente que formas poderá ser então? não eu posso reconhecer-te como um bom profissional mas não te agradeço por isso por exemplo ok nesse caso reconhecer é reconhecer o trabalho que tu fazes é diferente de agradecer o trabalho que tu fazes certo no agradecimento está subjacente a ideia do reconhecimento no reconhecimento não está subjacente a ideia do agradecimento verdade ok fala fala bem então tanto tanto também quanto eu sei depois disto ajudou ou teve um papel preponderante na constituição da biblioteca Lúcio Coravel da Silva o que é que se passa em determinada altura por motivos pessoais que não importa estar aqui a falar e eu quis sair do serviço de documentação nós estamos a falar em 2000 quis sair do serviço de documentação e fui falar pedi uma uma audiência ao vice-reitor na altura o professor Vítor Aguiar e Silva dizendo-lhe exatamente disto que estava cansado deste tipo de trabalho e não só e por razões pessoais que na altura eu lhe expus pretendia que ele me colocasse num outro local mesmo arriscando até o meu o meu cargo porque eu era chefe de visão e eu sabia que se fosse para o outro lado o cargo do chefe de visão desaparecia porque ele era do serviço de documentação na altura o professor Igari Silva ficou muito admirado tentou demover-me da situação desta solução e tal e mas vendo que não me demovia passado um dia ou dois dias voltou-me a chamar chamou aqui ao gabinete dele aqui em Gualtar e fez-me a proposta para ir montar a biblioteca da escravera da Silva disse-me olha tenho este projeto assim 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 se estiver interessado nós teremos pronto podemos fazer uma digamos dar-lhe esta oportunidade de dirigir este projeto eu aceitei de imediato aceitei de imediato e pronto acho que era um elemento consensual também com a Câmara Municipal porque era tinha que ser um elemento consensual entre a Câmara Municipal e a Universidade e eu sabia que era um elemento consensual da Câmara que era a tal parceria que era a tal parceria entre o município e a Universidade o dirigente tinha que ser digamos consensual das duas partes e essa era uma das razões pelas quais aquela biblioteca teve fechado durante cinco anos não é? toda pronta pessoas adequadas não sei isso aí já não sei o que é que o que é que se passou se é que a biblioteca estava fechado e houve infraestruturas que ficaram por fazer e que eu acabei por completar acaba por ser mais uma forte demonstração de confiança no seu trabalho não só da Universidade como da Câmara exatamente entretanto pronto eu aceito e só uns anos mais tarde entretanto houve mudança de reitoria e só uns anos mais tarde já eu estava como diretor de biblioteca pública é que consigo estar com o professor Iguera Silva e eu vou dizer isto porque é muito importante para mim dizer isto eu estava e fomos apresentar era o professor Iguera Silva que ia apresentar um livro dos autores de Braga era uma reunião de textos de autores de Braga que ia ser apresentado por ele no Salão Nobre da Universidade do Minho era uma apresentação de um livro patrocinado pela biblioteca ou organizado pela biblioteca pública embora quem tivesse convidado o professor Iguera Silva não fomos nós fomos a própria editora e na altura eu apanhei-lhe sozinho e agradeci-lhe disse olha professor isto já se passaram muitos anos mas eu nunca tive a oportunidade de estar consigo tal como estou aqui sozinho pessoalmente e pessoalmente agradecer-lhe digamos a confiança que teve em mim e a oportunidade que me deu de desenvolver aquele processo ou aquele projeto e ele viu-se para mim sorridente disse-me sabe é assim eu reuni-me com o professor Xenho Pereira com o reitor na altura e entendemos que o senhor era a pessoa mais adequada para desempenhar aquelas funções e a escolha mostrou-se profícua e eu disse pronto muito obrigado perante este e peço desculpa por um pouco de presunção agora desta desta coisa mas perante digamos esta opinião de uma pessoa tão importante quanto o professor Vitor Manuela Guiari Silva eu só tenho que ficar satisfeito e dizer cumpri o meu dever e cumpri as minhas funções sem dúvida e não tenho que pedir desculpa porque é sempre bonito quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho e ele reconheceu e disse-me exatamente isto e então pronto eu em 2002 sou deslocado para a biblioteca pública para tratar dos assuntos da Lúcia Craveiro e disse-me que encontrou a Lúcia Craveiro fechada a Lúcia Craveiro estava fechada com muita coisa por fazer imagino muita coisa tudo por fazer era um edifício eu costumo dizer que encontrei um edifício com paredes lixo e e ervas paredes, lixo e ervas ou seja sem livros sem nada sem livros sem pessoas nada, nada, nada eu pedia chaves pelo menos não estava a parede estava tudo feito estava feito estavam algumas infraestruturas feitas mas faltava o fundamental a estrutura interna não mudou mudou a estrutura interna a estrutura interna estamos a falar de estrutura elétrica porque a estrutura de comunicações estava toda por fazer eu digo por exemplo paredes, divisões não, nada disso tivemos que restaurar alguma coisa que já estava que já estava deteriorado tivemos que resolver alguns problemas de infiltrações de águas que andavam enfim que dava cabo da cabeça aí aos nossos engenheiros e eu dei cabo da cabeça muitas vezes ao engenheiro grilo e aos outros são pequenas intervenções estruturais naturais em edifícios abandonados a questão é quando se depara então agora era diretor da biblioteca era diretor sem receber mais uma vez mais uma vez o prejuízo econômico que não que não é que não eu não fui compensado enquanto estive na Luz Escrabeiro recebi sempre como chefe de divisão então formalmente era chefe de divisão formalmente era chefe de divisão com funções de diretor com funções de diretor ok mais um paradoxo mas então adiante falamos em termos funcionais que eram na prática a sua missão era o seu desafio que tinha qual é qual é o passo que dá para recuperar a biblioteca quando está neste estado que é só tem paredes ervas e lixos o primeiro passo que é dado é fazer os concursos internacionais de mobiliário 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 estava tudo por fazer como eu digo o André estava tudo por fazer entretanto eu estava a trabalhar no serviço de cometação e já estava com os processos fui chamado lá acima os serviços técnicos pelo professor pelo professor Vieira que era ele que estava à frente do gabinete das instalações definitivas era assim que se chamava em que me foram dados os dossiers dos concursos internacionais para abrir os concursos internacionais não estavam abertos e para eu por isso os cadernos de encargos que me tinham sido que me foram dados e eu comecei a trabalhar a partir de 2001 setembro de 2001 a trabalhar no projeto embora trabalhando também no serviço de cometação por isso acumulava com as duas coisas quem me secretariava era a dona Sara que é que trabalhava nos nos serviços técnicos que era ela que fazia os concursos que abria tudo os concursos internacionais pronto ela é que percebia daquilo eu não percebia nada daquilo eu apenas olhei para os cadernos de encargos e a partir dos cadernos de encargos abrimos o resto e olhei para as plantas nomeadamente para a disposição do mobiliário corrigi alguma coisa redesenhei total e completamente o o o o o o o o é que a videoteca que foi uma coisa que acabaram com ela e acho que bem biblioteca áudio não é biblioteca de voz isso na prática eram cacetes na altura eram já cede estávamos a falar em cds e dvds já dois mil e pouco cds e dvds o que estava programado eram eram duas televisões quatro televisões e eu transformei aquilo em quatro projetores e quatro ecrãs não é por exemplo com gravador com leitor com cadeiras com leitor áudio com cadeiras e com escutadores pronto com os escutadores a pessoa pegava os escutadores requisitava os escutadores no balcão o balcão controlava tudo essa foi a minha menina dos olhos de ouro mas pronto acabaram-me e eu compreendo que tenho acabado a clientela para ali hoje em dia não existe acho que sim que ser uma clientela muito baseada no mídia e o mídia muda e mudou ao mudar pronto aquilo deixou de ter utilidade e como tal todo aquele equipamento mas tudo isso era eu fui aos pormenores tudo isso era controlado através do na central onde estava lá a funcionar se alguém se estava a apertar mal no vídeo ou se alguém se estava a apertar mal no áudio ele cortava e acabou não havia maneira das pessoas porem a funcionar embora as pessoas pudessem pôr alto baixo cada um deles tinha o seu comando próprio foi uma coisa que me deu muito gozo o que é certo é que os serviços técnicos me deram uma uma chave e eu entrei lá pela primeira vez sozinho e fui conhecer aquilo no infício abandonado levei o engenheiro que era o único que já estava destacado para lá o engenheiro que estava a trabalhar na biblioteca pública de Braga e a primeira coisa que eu quis mobilar foi a arte a parte da administrativa que é para nós podermos ir para lá trabalhar ou seja constituir a equipa não a parte administrativa as secretárias o recheio o recheio depois foi para lá eu foi para lá o engenheiro começamos a tratar de olhar para aquilo as comunicações estavam todas por fazer por isso tivemos aqui com o engenheiro Albano era a linha telefónica na altura era a linha telefónica a linha telefónica a internet tudo os postos de computadores estavam previstos meia dúzia deles e nós imaginámos as coisas de outra maneira já lá foste naturalmente naquele balcão aquele balcão que está no primeiro andar está todo cheio de computadores aquilo não era para estar assim aquilo não não tinha um único computador eu enchi aquilo de computadores aliás uma ideia minha e do engenheiro informático fizemos a instalação fez-se a instalação toda para os computadores ali mudei luzes eletrificação eletrificação não se via nada tivemos que meter eletrificação nova e luzes novas porque não se vieram tudo focos enfim uma série de coisas que me deram muito gozo porque eu acho que tenho um bocado de jeito também para essa brincadeira percebes tenho um bocado de arquiteto tenho assim um bocado e então eu já teve uma experiência porque já fez isto na Biblioteca Geral quando passou para aqui para Gualtar eu aí fiz como diretor percebes eu aí passei como diretor muitas tardes olhar para a planta deste edifício muitas tardes e quando fiz isso não é no sentido sozinho mas em que participou num processo de constituição da Biblioteca do zero depois também fez com a Biblioteca Sala e Adozenha que também se calhar já tinha infraestrutura aqui na Universidade mas é a mesma questão traz uma coisa do novo vê um projeto a nascer do nada e depois emergir qualquer coisinha que se possa apresentar aos utilizadores e ali foi foi muito giro por exemplo o depósito que é na cave estava previsto para ser ou estantes individuais ou estantes fixas ou compactas e eu optei pelas compactas como é óbvio porque eu quadripliquei a capacidade e agora foi giro ver porque vieram seis camiões tiros da Alemanha com tudo desmontado seis camiões tiros o trânsito foi interrompido naquela rua pela polícia é giro agora estar a recordar isso ali junto dos bombeiros voluntários os camiões tiveram que dar a volta ali e vir de marcha atrás até ao sítio onde descarregavam que era o sítio da garagem descarregou o camião a camião meteram as peças todas lá dentro e depois foi montar eram dois dois montacargas lá dentro e para aí dez funcionários a montar o depósito maior eu nem imagino o tempo que isso demorou para montar o que seis camiões tiros descarregaram sabes qual foi a minha a minha pena é que eu apesar de ter máquina de filmar não filmei nada máquina de fotográfica não fotografei nada nada não há documentação nenhuma nada eu não fiz nada e a culpa é minha outras pessoas a culpa é minha ninguém registrou a culpa é minha uma festa uma festa salvo seja não era pronto tu pedes à doutora ela naturalmente deixa-te ir ao depósito vês as dimensões do depósito vês o que lá está e digamos novamente o redesenho daquilo tirando o máximo de aproveitamento porque há uma coisa que na minha opinião está mal feita lá que é o sistema de de antifogo que tem um tanque com milhares de litros de água e que está encostado ao depósito está mesmo junto do depósito e na minha opinião não devia estar ali mas só que ele estava a ter isso é um perigo de segurança não é? não é só um perigo de segurança é um perigo do facto da umidade estar perto ali dos livros certo aquilo não é bom embora esteja tudo bem calafetado e o chão pronto o chão não estava preparado para levar aquele tipo de estantes mas isso os engenheiros é que eu perguntei um dos engenheiros fazia parte um dos engenheiros que fiscalizou a obra por parte da Universidade do Minho fazia parte do júri e por isso ele é o maior responsável se aquilo não argumentasse era o maior responsável ele era ele não era ele claro está mas já é cheio da biblioteca economia isso é são questões de engenharia a mim o ultrapassava eu só lhe perguntei isto aguenta não há problema não há problema pronto siga lá está questões de engenharia então aqui já tinha a equipa montada depois a equipa foi-se montando porque havia funcionários que iam da biblioteca pública para lá e havia funcionários que a Universidade do Minho ia contratar a Universidade do Minho não e havia funcionários que a Câmara ia contratar para lá o quadro de funcionários eram de 26 mas a princípio só tivemos para aí 15 ou 14 ou 15 foi assim uma coisa a Universidade da Universidade fui eu a Universidade tinha que dar 5 por isso fui eu foi um engenharia informático que estava na biblioteca pública foi a doutora Aida que eu convidei estava aqui convidei e que depois pronto fez os processos normais para entrar e foram dois técnicos dois técnicos do serviço de documentação que também pediram para ir para lá dois assistentes assistentes técnicos e depois foram mais um assistente técnico da biblioteca pública e depois tivemos a ajuda das catalogadoras também da biblioteca pública no sentido de introduzir os dados dos livros que não estavam introduzidos que só elas é que tinham formação porque o pessoal que a Câmara recrutou na altura tinha o curso e eu não foi tido nem achado que é outra coisa esquisita que se afarta porque enquanto o Presidente me tinha dito na altura da apresentação que as questões de pessoal que iam ser passavam todas por mim não passavam nenhuma não sei quem é que influenciou mas pronto o que é certo é que quem lá foi parar foram quase todos foram quase todos meus ex-alunos maneira que eu conheci os quase todos exceto dois que tinham uma licenciatura mas que não eram técnicos superiores certo ao menos aos conheci se acaba por ser bom menos dois o resto conheci os praticamente todos tinham sido meus alunos isso é positivo isso foi positivo isso foi positivo e pronto e começámos a tratar toda a documentação enquanto que a doutora Aida ficou encarregue do aspecto técnico mais uma técnica superior da Câmara a doutora Cláudia ficaram encarregues digamos de toda a parte técnica porque eu estava com a parte da gestão com os concursos com todo esse processo e pronto imobilámos tudo e 15 dias antes da inauguração sou avisado olha a inauguração é de dia tal e eu em 15 dias 15 dias 15 dias tive que acabar de pôr tudo tudo de Pantanas ainda tudo ainda quase de Pantanas os livros tinham vindo foram 180 mil livros da Biblioteca Pública para lá ou seja foram diretamente transferidos não tiveram gastar dinheiro ou aquisição que é tudo da Universidade não é? não eram todos da Universidade só que reparem eles foram para lá que estavam organizados de uma forma administrativa não pelo parte que era o que falámos no início que não tinham a classificação e por isso foram diretos para o depósito e que implicam o tratamento no depósito estão todos ordenados pela forma administrativa certo porque é digamos a forma de aproveitar o espaço na sua totalidade mas aqui acabam por ter a vantagem porque já existia catálogos online por isso permite calma havia um catálogo provisório de registro de registro online ou seja de registro informático não estava catalogado informaticamente havia uma pré catalogação informática que pronto acabou por servir de base para a nossa base informática sem dúvida nenhuma tive que aproveitar aquilo não havia outra hipótese mas entretanto tinham chegado muitos livros do depósito legal quer à biblioteca pública que a biblioteca pública não teve hipótese de tratar e outros que já foram descarregados na biblioteca Luz Escreveu da Silva e por isso nós estivemos lá cerca de um ano a tratar os livros novos e os livros que vieram da biblioteca pública foram todos propósitos sim onde eu queria chegar era que existindo os catálogos online sempre tem a vantagem de conseguir separar a organização física da descrição intelectual ou seja conseguia manter no depósito os livros organizados pelo inventário mas depois construir os catálogos da forma que obedecesse para a CDU e que permitisse os catálogos eram o catálogo informático por isso nós aí já nem chegámos a pôr catálogos catálogos nem chegámos a levar os catálogos da biblioteca pública até porque não era não era viável colocá-los lá a estrutura do edifício não foi concebida para ter catálogos manuais certo? a estrutura do edifício da biblioteca Luz Escreveu da Silva não foi conseguida para tal ou seja para não ter aquelas estantes com as fichas de catálogo exatamente não foi concebida para tal não foi concebida para tal depois posteriormente e eu já estava no Luz Escreveiro e eu disse à doutora olha tenho aqui os catálogos manuais os de títulos e os de autores vê lá se os queres para aí porque podem fazer jeito porque podem fazer jeito sim 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 não interessa mas então já classificaram consoante os pontos de acesso o autor os títulos os anos aí já foi tudo colocado direitinho e quando quando se porque eles já estavam na biblioteca na biblioteca pública já estavam a trabalhar já estavam a trabalhar com o mini micro CDS e existe não é eu ainda cheguei a ir lá várias vezes ajudar e juntar bases de dados e por isso esse trabalho estava a ser realizado na biblioteca pública não é por isso havia os livros novos depois de 76 que foram esses livros que foram lá por cima mas como existe como está estabelecido no protocolo está estabelecido no protocolo exatamente isso que os livros de depósito legal vindos depois de 1976 iriam para a Lúcio Crabeiro da Silva que na altura chamava-se Bibliopolis ela só é Lúcio Crabeiro da Silva uma semana antes da inauguração em que o professor Assílio me telefona o Dr. Lísio vou lhe dizer que é para mandar os homens da Sinalética fazerem o nome da biblioteca para por cá fora a biblioteca vai-se chamar Biblioteca Lúcio Crabeiro da Silva mas isto é segredo de estado você não pode dizer nada disto a ninguém foi revelado na inauguração foi revelado apenas na inauguração de maneira que eu telefonei aos homens que estavam a fazer o resto da Sinalética lá dentro para me fazerem a Sinalética exterior com o arquiteto tivemos uma reunião com o arquiteto o arquiteto desenhou as letras e as letras foram feitas exatamente como o arquiteto quis todas em metal todas cá fora deu-me um gozo muito grande deu-me um gozo muito grande fazer aquilo e um desgaste enorme e um desgaste enorme há algo que não diga gozo e que não implica um desgaste mas foi um desgaste enorme foi um desgaste mas o desgaste é uma etapa necessária para dar gozo porque é isso que nos dá a satisfação o tal fulfillment em inglês que é se tudo é fácil então não é gratificante certo mas quando eu digo desgaste eu digo desgaste físico e intelectual e não só não é porque depois a gestão é um bocado complicada levantar uma coisa nova é complicada pô-la a funcionar é complicado e tudo foi complicado tudo se resolveu pronto e depois eu quando entendi pronto que chegava que estava pronta para a inauguração que estava pronta não a inauguração já tinha sido feita pronto e depois como eu disse depois de batizado o feito não faltam padrinhos e pronto comecei a ter alguns alguns problemas cuja solução foi a de a de não aceitar a renovação do contrato de direção e acabou por sair porque havia uma coisa ali anacrónica que tinha a ver os contratos dos classes de dirigentes ou dos cargos de dirigentes na função pública são de três em três anos e ali por razões que eu desconheço entenderam que os cargos de dirigente eram de dois em dois anos só naquela biblioteca não fazia sentido eu já tinha ido para lá como chefe de visão por isso quando terminou no final de 2006 terminava a minha comissão pronto o serviço de comentação que era digamos a unidade a quem pertencia o lugar que eu estava a ocupar que era chefe de visão de biblioteconomia entendeu e bem na minha opinião digamos reivindicar aquele lugar para enfim para ser o próprio benefício e na altura aquilo que entenderam dever fazer e eu fui manifestamente contra essa solução mas foi a solução que arranjaram e que não me deram outra hipótese foi a de fazerem uma uma um concurso para chefe de divisão para a biblioteca pública porque havia um lugar diziam eles no quadro da biblioteca pública quando nessa altura já não havia quadro nenhum era um quadro geral da universidade e como tal esses quadros eram não eram unitários enfim não eram unitários ou seja não eram unitários em termos de unidade não é havia um quadro único da universidade que depois eram distribuídos por cada uma das unidades em função digamos dos pontos que eram atribuídos aos diversos tipos de 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 professores e de funcionários que deveria ter aquela unidade então então se não é unitário era específico para a biblioteca pública neste caso não não era era para toda a universidade então era unitário não era o quadro era unitário o quadro eu digo não era se calhar isso me lembra não era não era unitário de cada unidade não era de cada unidade unitário no sentido de unidade ele era o único para a universidade então era unitário ao nível da universidade ao nível da universidade não era ao nível digamos do departamento da escola ou do serviço e se calhar estou a falar muito alto e o que é certo é que pronto eu aceitei aceitei que fosse feito aquilo porque eu entendia que devia ser aberto um lugar para ir direto ao serviço não chegou a ser então não cheguei a ser porque entretanto devido às circunstâncias mais uma vez que me foram criadas eu coloquei alguns problemas ao presidente do Conselho Administrativo o Conselho Diretivo como lhe chamam que era na altura o professor Igari Silva no ano seguinte seria a Câmara a vereadora da Câmara e eu disse ao Sr. Professor Passa assisto isto e isto e é assim, se isto for resolvido eu continuo, se não for resolvido não aceito a continuação na Lúcio Craveiro na Lúcio Craveiro e por isso vou para o meu local de origem e o meu local de origem deixou de ser o serviço de documentação passou a ser a Biblioteca Pública de Braga então foi assim que fez a transição pronto, foi assim que faço a transição pronto quando concorri para a Biblioteca Pública de Braga não imaginava o que se ia passar a seguir e mais uma vez então teve funções de diretor enquanto oficialmente era chefe de divisão quando oficialmente era chefe de divisão sentiu-se injustiçado na altura pelo modo como passou? com certeza essa é uma das razões que eu reivindiquei que fosse resolvida e houve uma vontade para resolver posso estar à vontade para dizer isto porque se tivesse havido boa vontade teria resolvido porque foi a doutora Aida que foi convidada a ocupar o meu lugar e tanto quanto eu sei uma das exigências dela foi a de ser diretora de serviços e ela foi imediatamente diretora de serviços pois por isso houve má vontade em relação a mim porque não sei também não quero saber é difícil dizer que se calhar cada pessoa tinha as suas motivações talvez políticas mas eu acho que a doutora Aida fez muitíssimo bem ela fez é reivindicar o lugar que está a desempenhar Sim, sem dúvida não é ela teve também a vantagem de quem assume a posição pode estabelecer as condições para assumir essa posição Mas foram essas essa foi uma das condições que eu coloquei para aceitar renovar houve mais mais condições mais duas condições para resolver não foram resolvidas e eu acabei por sair E então foi para a biblioteca pública que para variar pelo menos entrou numa instituição com uma longa história antes de pegar nela Eu não pego logo nela eu vou para lá em 2007 pronto a assumir o lugar de chefe de visão de publicações periódicas pronto aquilo nem sequer estava pronto com instalações para mim eu não tinha gabinete de maneira que o meu gabinete foi no castelo naquele castelo um gabinete provisório que lá estava curiosamente era um gabinete muito frio muito quente no verão muito frio no inverno com muita umidade pronto mas era o que havia foi esse que eu tive e na altura que tipo de contexto é que encontra na biblioteca contexto em termos de equipa técnica eu não entro muito porque não entro muito no contexto da biblioteca porque eu vou ter que dizer uma coisa que não queria se não quer dizer não diga não mas posso eu digo não há problema este este malabarismo que foi feito para que eu não fosse diretor de serviços da biblioteca Lúcio Escreveiro da Silva no final e a abertura do concurso para a biblioteca pública de Braga aquilo que me contaram a mim foi diferente daquilo que contaram ao diretor de serviços da biblioteca pública ao doutor Henrique Parrete Nunes a quem substituiu não eu não substitui ninguém nesse momento eu não substitui ninguém ele foi meu diretor de serviços só que eu apareci lá caído do céu como chefe de divisão e ele tinha aberto o concurso para que o chefe de divisão dele dali fosse para Lúcio Escreveiro e não que ficasse ali certo então ele deve ter ficado desiludido com isso pronto houve ali alguma desilusão a princípio eu fiquei convencido que me foi atribuído a mim a culpa do processo mas creio que o doutor Henrique depois ao longo do tempo que lidou comigo e mesmo depois de deixar de ser diretor de serviços a forma como eu o acolhi a forma como eu lhe dei gabinete a forma como eu sempre respeitei como amigo e como ex-diretor da biblioteca pública estou convencido embora nunca tivéssemos conversado sobre isto que ele terá ficado pelo menos ficou com a capacidade de discernir de que a culpa de todo este processo não tinha sido minha e tinha sido de terceiros que me quiseram pronto que me quiseram retirar da Lúcio Escreveiro pronto as motivações que eles tiveram lá ficarão com eles neste momento estou bem comigo próprio agora fui seriamente prejudicado em termos financeiros sim não recebia para as suas funções fui prejudicado em termos financeiros fui prejudicado em termos em termos profissionais fui prejudicado enfim como eu disse ninguém reconheceu ninguém reconheceu exceto as pessoas de fora claro ou seja quer a instituição que devia reconhecer ou as instituições que deviam reconhecer não reconheceram foi o executivo da Câmara na altura e a direcção da Universidade da altura essas não reconheceram nada a gestão que veio a seguir quer da Universidade quer da Câmara Municipal reconheceram e tanto é assim que a Câmara Municipal me distinguiu depois da minha aposentação me distinguiu com a medalha de mérito de prata da da autarquia que é uma distinção que não dão a toda a gente como podem imaginar que eu acho que já tive a oportunidade de mostrar quando esteve na minha casa sim, sim isso acaba por ser e isso me dá grande orgulho e acaba por ser o mais importante é que nós olhamos para quem nos valoriza e não para as más línguas é importante é importante mas também há outras coisas que que poderiam ter sido evitadas que eram também importantes que deixaram moças físicas e psicológicas nas pessoas que fizeram passar por momentos muito 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 difíceis na minha vida pessoal e que em termos económicos representaram muito dinheiro estamos a falar de muito dinheiro que não recebi e muito dinheiro que gastei para me tratar sim lá está e tudo podia ter sido evitado sim, sim, sim enfim mas hoje em dia embora tenha sido se tenha havido abertura de 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 espírito comigo e de diálogo e de conversa enfim mas é um assunto que eu não não quero aprofundar porque não me interessa sim, sim é um princípio que devemos ter é transparência honestidade em qualquer relação de trabalho mas em todo o caso estou com como costumo dizer ando na cidade com a cabeça levantada é porque sabe ao menos que fez o seu melhor em cada contexto e se dedicou a cada instituição no seu máximo totalmente e sempre com o acelerador no fundo até ao último dia de trabalho nesta casa porque quem não tem essa atitude também não deixa as coisas feitas e no seu caso deixou muita obra feita deixei muita obra feita mesmo na própria biblioteca pública nomeadamente após a saída do arquivo distrital não é? é, por isso esteja bem consigo acho que o resto são águas passadas e segue-se em frente não, mas não estamos a conversar sobre isto tudo estas coisas vêm todas à baila sim, sim e é importante saber também que nem tudo porque uma lição que se tira é que nem tudo corre sempre defecção e quem tem este tipo de projetos tem que lidar sempre com várias incertezas tem que lidar com material humano tem que lidar com várias relações eu tenho a minha teoria em relação a essas coisas mas também não é assim no tempo daquela daquela reitoria claro eu falei ao bocado no professor Vieira o professor Vieira que hoje que hoje ainda veio há dias nos jornais é apenas e só o presidente da organização internacional dos engenheiros esse professor Vieira por isso a nível mundial é conhecido e tem um cargo a nível internacional neste momento importante na altura candidatou-se a reitor na altura em que tinha em que estava para ser aberto a Luz Escreveiro candidatou-se a reitor e ele tinha que ter uma lista de uma série de pessoas que o propunham a reitor não sei se foi a primeira a segunda a terceira a quarta a quinta a escolha não sei sei que um dia ele me telefone nem diz que gostava de ter a minha assinatura na propositura a reitor e eu entendi sempre vivemos esta casa sempre foi uma casa democrática e eu conheço há 38 anos foi aqui que o primeiro reitor que foi eleito por toda a gente eu não tive acho que não me lembro mas acho que não votei na altura ainda foi antes de eu vir mas o professor Lúcio Craveiro da Silva foi o primeiro reitor a nível a nível do país que foi eleito por toda a comunidade académica e por isso tem uma tradição de democracia e dentro desta situação da democracia eu entendi que não faria mal nenhum eu assinar uma propositura a um reitor fosse ele qual fosse e assinei acho que aí não foi ele que ganhou e como tal pronto tive aí a minha sentença ah então foi feito inimigo pelo poder tive aí a minha sentença infelizmente porque eu depois provei na prática que de facto que eu que estava a servir a instituição não estava a servir ninguém que é isto nem a servir-me de ninguém mas quando foi da minha saída o senhor reitor eu tenho que lhe fazer esta justiça o professor Guimarães Rodrigues foi de uma gentileza muito grande comigo contrariamente ao presidente da Câmara o Mesquita Machado que não me recebeu e que diz que disse-me essa nunca mais me saiu porque foi um dos homens que me convidou e como tal não aceito que 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 eu fazendo parte de uma estrutura em que ele estava implicado não tenha sequer recebido para me ouvir pois cai mal e pronto muitas pessoas gostam de nos ver perto quando estão em favor e depois contar o trabalho feito André não sei o que é que se passou não sei o que é que lhe chegou eu nem era amigo nem deixava de ser amigo ele era o presidente da Câmara mais nada eu era alguém que estava a olhar por uma coisa que era da Câmara e que era da Universidade que tinha sido alguém que tinha sido acordado entre as duas partes e por isso aquilo que as duas partes deviam ter feito era receber-me o reitor da Universidade de Domingo recebeu-me imediatamente teve palavras muito gentis comigo muito gentis gostei muito de conversar foi a primeira e a única vez que falei com ele nunca tive necessidade de falar falava sempre com o vice-reitor o professor Asílio Rocha mas foi de uma gentileza enorme e só tenho o que dizer bem do homem fez o que tinha a fazer fez o trabalho bem feito e o resto se calhar nem venho sequer a propósito desta não é bom saber porque faz parte não interessa a ninguém mas pronto eu não quero ser eu a dizer o que interessa é que não interessa eu acho que este tipo de informações fazem parte da história e também revelam que as pessoas que estão por trás dos projetos são humanos com os seus contextos e com os seus problemas não mas foi feita uma injustiça muito grande foi-me feita a injustiça muito grande foi-me feita a injustiça muito grande mas no fundo como disse anda de nariz levantado porque sabe que foi honesto que fez o seu melhor pela instituição aliás tem cartas de utentes tem cartas e-mails de utentes digamos quase e não só e na véspera de eu sair tenho um e foi mandado para para o reitor para o professor Lúcio que ainda era vivo na altura foi-me mandado para a reitoria para a comunicação social para a Câmara foi-me mandado por todo lado uma petição de 14 dos 20 funcionários que na altura trabalhavam comigo pedindo para não me deixarem sair é foquemos-nos nessa parte boa e isso é que foi isso para mim foi bom aliás eu nem sabia fui surpreendido pela comunicação social a perguntar-me o que é que se estava a passar e eu disse o que é que se está a passar o quê eu não sei o que é que se está a passar é isso é bonito e eu foquemos então na parte boa do seu trabalho isso é o mais importante o resto é passado é o resto são e feitos secundários como disseste André e bem faz parte da história e a história está contada e acabou é e outra parte também muito importante das bibliotecas é não só a biblioteca enquanto instituição mas também a biblioteca enquanto papel que tem na comunidade e no seu caso em que teve de certa forma o privilégio o gozo e o trabalho de montar bibliotecas do zero acaba por conseguir se calhar ter uma noção do impacto que essa biblioteca teve na comunidade no caso particular da biblioteca Solúcio Craveiro da Sila se calhar consegue acompanhar de que forma é que a constituição da biblioteca dinamizou a vida na cidade e pelo menos a experiência que tem enquanto utilizador que eu já comecei a frequentá-la lá para 2007 8 9 ou seja já depois ela está montada se calhar muito no início acho que não me lembro de quando foi feita a notícia de que ela ia ser inaugurada mas eu tenho a ideia clara de que a biblioteca Lúcio Craveiro desde logo se começou a afirmar como um espaço de convivência em que não só se iam lá consultar livros mas que havia palestras workshops atividades conselhos concursos por isso as bibliotecas acabam por ter este papel na sociedade eu gostaria de questioná-la e falar consigo sobre como é que se assente ao ver que foi um agente importante na construção deste sentido coletivo eu sinto que comecei o processo não o concluí ele tem sido desenvolvido e bem e bem pela doutora Aida e pelos seus colaboradores alguns dos quais alguns dos quais já trabalharam comigo e por quem tenho uma enorme estima começámos de facto do zero aquilo abriu em 2004 e até 2006 por isso foram dois anos de duro trabalho noturno porque fazíamos alguns espetáculos fizemos fizemos um ou dois muito engraçados com o Sindicato de Poesia fizemos várias apresentações de livros e em todos eles por isso é que eu há pouco dizia com desgaste porque eu praticamente quantos mais eventos fazia menos menos noites eu passava em casa porque eu fazia questão entendia e entendo e entendo que o principal responsável da instituição deve estar presente nos eventos que essa instituição organiza e por isso eu estive presente e abri todos não por notoriedade porque eu nunca nunca eu passei sempre digamos quis sempre passar despercebido de facto na biblioteca do Escrever da Silva e posteriormente na biblioteca pública acabei por não passar despercebido mas foram fruto das circunstâncias dos cargos que exerci e da obrigação que eu entendia que me era exigido por esses cargos porque também aprendi com quem exerceu essas funções nomeadamente o doutor Henrique Parreto Nunes que eu que eu que eu que eu fui assistir a muitas das das atividades que ele que ele organizou e ele esteve sempre presente e esta ideia e este este padrão este não é padrão que eu queria dizer esta matriz de pensamento talvez não é não é pensamento esta esta este posicionamento e este princípio este princípio enfim mas não não eu quis eu quis seguir entendi que devia ser assim entendi que ele devia que ele estava certo não é pronto mas no fundo ou seja como é que se e como tal e isso desgastou mas por outro lado eu só não estava presente nos eventos dos meninos nós todos os dias tínhamos lá eventos para os meninos a hora do conto nós contactamos os 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 professores e os os voluntários que efetivamente nos ajudaram a dar corpo a continuidade daquilo que vinha sendo feito na na biblioteca pública de Braga que depois por questões pronto de 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 racional e espacial deixaram-se afeitos porque entretanto o o local da secção juvenil infanto juvenil da biblioteca pública desapareceu porque o salão medieval que era o salão que era a sala de leitura teve que ser teve que ser entregue à universidade e como tal pronto teve que sim 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 teve que haver ali alterações e por isso reorganizamos digamos a responsável da sala infanto juvenil da biblioteca pública também transitou para lá para a biblioteca do escraveiro e com base nessa experiência toda nós fomos organizando eventos com as crianças e eventos com os adultos e lançámos as bases lançámos as bases para a constituição de bibliotecas escolares e de bibliotecas de freguesia eu próprio estive envolvido na criação da biblioteca da freguesia de São Vicente que é a minha freguesia a freguesia onde eu nasci e que casualmente me contactaram e eu pedi me tinha um dia de férias e fui para lá trabalhar deve ser bonito lançar estas sementes e depois vê-las germinar e ver os projetos crescer e a sociedade envolver-se cada vez mais tanto para as crianças aliás as próprias as próprias bibliotecas escolares depois quando foi da assinatura de protocolo digamos tiveram a ocasião de me convidar porque eu iniciei digamos este projeto não dei origem a nenhuma mas o projeto começou comigo talvez em 2005 2006 e entre isso porque 2007 já não estava lá eu acho essa parte social também que desde que iniciei muito importante eu percebo isto vindo de bibliotecas no estrangeiro por exemplo nos países nórdicos eu tive a oportunidade e tive o privilégio de estar em bibliotecas cuja função ia muito além da consulta bibliográfica claro bibliotecas que serviam como espaços de convívio que serviam mais espaços de jornais não é? mas mais do que esse aspecto mesmo de consulta de fontes de informação eram espaços sociais de interação tinham máquinas de costura tinham computadores com designs tinham salas de computadores para as crianças jogarem ou aprenderem tinham consolas para as pessoas experimentarem tinham concertos tinham bar para as pessoas entrarem relaxarem talvez pegam num livro numa estante e leiam um bocadinho esse era um bocado o princípio tanto é que eu na parte do jardim comprei umas cadeiras desplanadas e umas mesas desplanadas uns guarda-sóis para as pessoas lá estarem pronto de facto depois eu não sei acho que houve ali algumas questões tinha um lagozinho mas aquilo não funcionava em condições ainda chegámos a lá pôr peixes e tudo mas depois um dia tive um desgosto muito grande chegámos lá e os peixes estavam mortos mas é normal mas eu sinto pronto quer dizer havia ali uma dinâmica muito interessante e eu mesmo quando vinha tomar café cá abaixo ao bar a partir do momento em que o bar abriu eu tomava lá sempre café e depois circulava conversava um bocado com este com aquele com aquele com outro naquele espaço como é óbvio eu sinto que as bibliotecas pelo menos no século passado estavam mais focadas para a componente bibliográfica e não entendiam tanto a sua missão social sobretudo as bibliotecas públicas certo qual acha que tendo presente esta evolução não sei se é evolução ou esta transição para uma dimensão mais comunitária como é que entende que serão o papel das bibliotecas no século XXI daqui para a frente é assim elas têm a função em conformidade com a sua própria classificação digamos assim quando estamos a falar de uma biblioteca universitária na minha perspetiva deve trabalhar para o público universitário porque o público fora desse contexto não é dele essa função deve ser desempenhada por outras bibliotecas que não a biblioteca universitária até porque enfim falando nesta e falando na de Guimarães falando na de Andaveiro falando de algumas que eu conheço estão assediadas em locais muito próprios em campos em campos no sentido como é essa palavra latina exatamente em recintos universitários em recintos universitários e como tal o público que lá vai vai exclusivamente para digamos para trabalhar para ver é o público que vai lá de propósito certo os campos universitários esses campos universitários estão ligeiramente fora do centro eu lembro-me de um que visitamos em em Barcelona que ficava a 25 km de Barcelona tinha que ser de comboio para o campus universitário e aí sim havia residências universitárias eles viviam lá e havia bibliotecas 24 horas sob 24 horas abertas abertas com um funcionário pelo menos foi assim que funcionaram nós visitámos o complexo e depois visitámos uma dessas bibliotecas que estava aberta 24 horas e eu acho que essa sim é um pouco a função das bibliotecas académicas organizar palestras científicas tudo que tem a ver com a área do conhecimento ao nível de um público determinado de um público específico de um público em que o nível digamos do conhecimento é um nível mais ou menos idêntico ao nível dos graus académicos e ao nível e isto corresponde ao nível do conhecimento não é o grau académico em si mas é aquilo que ele pode representar em termos de conhecimento não só o espaço de armazenamento de conhecimento mas de divulgação mas em parte de informação e em parte até da própria capacidade de absorver determinado tipo de ideias e determinadas ideias mais profundas e menos superficiais quando falamos numa biblioteca pública numa biblioteca aberta a toda a comunidade tem que gerir com outro público completamente diferente o público é indiferenciado e tanto lhe pode aparecer alguém com este tipo de informação ou com este tipo de formação como aparece naquele público que eu descrevia prioritário das bibliotecas universitárias como lhe aparece aquela pessoa praticamente sem formação nenhuma que vai para ter formação e por isso tem que ter uma na minha objetiva tem que ter uma oferta mais diversificada quer em termos de nível de profundidade das coisas quer das coisas e dos conhecimentos quer ao nível da variedade das coisas com que trabalha dos assuntos das matérias com que trabalha e aí lá está o costura o não sei não vejo problemas rigorosamente em que essa coisa existam neste tipo de biblioteca e se valida que nas bibliotecas académicas também têm esta componente mais social mais relaxada se calhar os próprios estudantes ou assume-se o princípio que os estudantes podem ir à biblioteca pública onde encontram essas infraestruturas também podem exatamente não é necessário duplicá-las não é necessário duplicá-las embora nada obsta nada obsta a que a biblioteca não possa repare eu partilhei com o serviço de segmentação exposições que eu fiz na biblioteca pública que depois vieram para a biblioteca geral que depois foram para Guimarães que depois foram para outro lado e eu tenho lá eu tenho enfim ainda não não estou habituado a isto que ainda existe lá porque nós guardámos todo o material expositivo e como tal há exposições que podem ser colocadas num local qualquer e que já diversificaram e que já diversificaram o seu local onde foram apresentadas e não vejo não vejo problema nenhum embora o público que vem que vem não estou a ver muito público indiferenciado a vir a conferências numa biblioteca universitária quer dizer poderá vir o público com um determinado grau de conhecimento embora eu posso estar enganado eu não sei até que ponto é que nós devemos pensar assim algo que eu aprendi também de estudar esta área mais recentemente foi que uma das um dos pressupostos da pós-modernidade que afeta também a teoria da ciência da informação que aqui se ramifica tanto na arquivística ou nas bibliotecas ou seja a questão central é que a representação da informação e o modo como nós queremos comunicar certas informações se nós estamos a dizer a priori isto é destinado a esta pessoa estamos de certa forma a fazer julgamentos de valor mas eu não estou a dizer isso eu não estou a dizer isso eu estou a dizer que aquilo que eu acho que deve ser o alvo prioritário em termos de público eu distingo estas duas estes dois digamos estes duas dois tipos de público não é? não é selecionar não é selecionar a palavra-chave que eu perdi se calhar foi o prioritário o prioritário e aí concordo completamente claro tem que ter uma comunidade não significa que a própria biblioteca pública não faça digamos ações para um público mais vamos vou dizer uma palavra que não gosto dela mas não encontro outra neste momento para dizer para um público mais erudito não significa nada disto não significa nada disto era aí que eu ia descurar ou seja quando se diz o público prioritário concordo em absoluto porque é necessária uma especialidade só que agora eu acho que não se deve fechar a porta usos inesperados da oferta que nós damos ou seja eu acho que não deve a minha biblioteca dizer à partida isto é só para estas pessoas sem esperar que haja uma surpresa e que pessoas que não são o público esperado também possam participar eu estou a dizer exatamente o contrário André eu estou a dizer que sendo prioritário a biblioteca não se pode esquecer é desses eu acho que a biblioteca pública não se pode esquecer desses que são digamos os aqueles que eventualmente não irão a uma biblioteca universitária é isso que estou a dizer não se pode esquecer deles e tem que pensar neles neles e nos outros como é óbvio sem excluir ninguém como é evidente certo bem já estamos como das crianças como das crianças nada invalida eu cheguei a fazer aqui visitas de estudo aqui na biblioteca geral a miúdos do secundário a miúdos até da infantil até da infantil nós fizemos aqui a miúdos os bonezinhos e tal por correr diz assim não adianta pronto pode haver um que faça esta pergunta ou aquela ou que não faz nenhuma mas alguma coisa a te ficar adianta e no caso das bibliotecas públicas não há um público-alvo porque o público-alvo é todo o público é todo o público toda a gente do 0 ao 100 ou do 115 não sei qual recorde de dados não sei agora mas digamos que é do 0 ao 120 e é nesse sentido bem como já vamos quase com 3 horas para não digas é tempo faça mas eu apenas queria terminar eu falo muito nada tranquilo queria apenas para terminar colocar-lhe uma questão de recapitulando na sua experiência por um lado qual é a biblioteca que mais gostou de visitar que encontrou quer em viagem quer em carreira não sei qual a sua biblioteca preferida e depois quais foram as características dessa biblioteca que a tornaram a sua favorita caso tenha alguma que se roda assim de cabeça tipo olha passei naquela biblioteca espetacular adorei olha a biblioteca joanina é lindíssima Coimbra a biblioteca joanina é lindíssima gostei muito da biblioteca de Évora quando lá quando lá estive em 2002 nos 200 anos da biblioteca de Évora fizeram uma sessão e nós nós fomos lá uma sessão não foi um um encontro de bibliotecas de bibliotecas públicas e eu gostei muito depois tivemos a visitar a biblioteca uma biblioteca bonita se me perguntas a que biblioteca é que eu estou mais ligado à biblioteca geral da Universidade de Minas essa é a minha biblioteca mas eu digo em termos em termos de uma biblioteca modelo para si não só em termos de beleza mas também se calhar em funcionalidade tipo aquela biblioteca que se encontrou gostaria de ser um utilizador dela caso tenha algum exemplo talvez gostei da Aveiro da Universidade de Aveiro também já já fui lá há muitos anos e a do Porto a biblioteca de São Lázaro do Porto é muito bonita e agora em termos de utilização não tenho a experiência suficiente para dizer gosto mais desta do que daquela estou a dizer de bibliotecas que gosto agora vi muitas bibliotecas digamos ao nível do digamos da 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 internet muitas bibliotecas algumas muito bonitas há um livro espetacular do do doutor Livório que retrata algumas das bibliotecas mais belas de Portugal e aí estão bibliotecas lindíssimas mas digamos não é propriamente eu não sou muito viajado não sou sou muito conservador a esse nível quem me conhece sabe que não estou a dizer mentira nenhuma e como não sou muito viajado também não conheço grande coisa noto que notou várias bibliotecas portuguesas por isso isso já demonstra houve uma biblioteca em Barcelona que gostei muito nós fomos lá na altura ver um software também antes ainda do concurso e visitámos nós fomos passar um fim de semana lá porque eram os bilhetes mais baratos e nós visitámos no sábado visitámos uma biblioteca mesmo em Barcelona não me lembro do nome da biblioteca mas era uma biblioteca pequeninha também universitária engraçado mas era uma biblioteca lindíssima pequeninha assim pró-moderno mas no meio de uma num edifício assim antigo já mas uma biblioteca assim pró-moderno o contraste entre o moderno e o antigo pronto na altura fui eu foi o Eloy o Armindo e o Nex fomos os quatro parece-se valorizar muito a questão estética como uma característica importante sim acho que isso é a primeira coisa pela qual um utilizador é é é cativado não é? quer dizer tal como eu dizia há pouco que me cativou o exemplo do Henrique Barreto Nunes quando ele organizava as ações era esta a palavra que eu queria dizer e que não me saía o exemplo dele nas ações e que eu procurei enfim que eu entendia que de facto este exemplo era para seguir dessa mesma forma eu entendo que a primeira mensagem que é rececionada pela utilizada da biblioteca é a forma como ela é recebida a forma como ela é recebida não só pelo espaço mas também pelas pessoas por isso é que é extraordinariamente importante que as pessoas mais afáveis mais eu não diria capazes porque capazes somos todos mas simpáticas simpáticas e aquelas que têm mais predileção pelo contacto com o público são aquelas que devem ser as primeiras a irem para a frente da batalha digamos assim que é exatamente o local fundamental da biblioteca é o início é aí que se cativam as pessoas se tiverem um tipo chato um tipo que só nos arranja problemas a gente vai lá uma vez e vai embora quando eu tinha seis anos nunca mais frequentei aquela biblioteca a não ser depois ao nível do ensino universitário está a ver olha outra biblioteca que gostei muito a biblioteca da Faculdade de Filosofia mas essa utilizei mesmo a velha não é a nova a velha biblioteca que agora é toda a minha antiga faculdade que está transformada em biblioteca eu queria era a outra a velhinha que é aí sim muito bonita esteticamente bem bem concebida e com gente simpática com quem eu lá com quem eu lá trabalhei isso acaba por ser uma velha ideia o cativar as pessoas não só pelo espaço mas também pelas próprias pessoas são colocadas no balcão de atendimento é fundamental se encontra um tipo chato é um tipo com uma cara de sexta-feira ou de segunda-feira ou seja que cara for é pá por isso que uma das pessoas que está aqui eu pus logo no balcão de atendimento da biblioteca do Escrever da Silva chama-se Paulo Costa que é um homem que de facto que gera simpatia ou espalha a simpatia à sua volta e como tal é um rapaz querido de toda a gente e por isso é um homem simpático para estar a representar aquele papel naquele local uma boa dica nada óbvia mas uma bela indicação para as pessoas que queiram para diretores talvez que tenham essa noção humana de que as pessoas importam muito exatamente que é o primeiro contacto emocional conta muito a forma como as pessoas lhe explicam até as coisas o descomplicar alguém que descomplique e não que complique é e só vai bibliotecários a ouvir isto André quando nós complicamos uma coisa é certo e sabido de que de facto essa pessoa se puder não volta lá mais e se houver a gente que trabalha então nessas balcões a ouvir isto que põe um sorriso faça um dia bom a uma pessoa e torna-nos feliz e faça um feliz toda a gente à volta bem terminemos por aqui e eu agradeço-lhe muito mais uma vez todo este tempo que me dispensou por analisar a sua carreira em revista acho que foi uma carreira extraordinária mas desculpa é que isto de facto às vezes as coisas não recordam todas e não é também ao longo de 40 anos não se pode recordar tudo acho que já tem memória extraordinária já conseguem recapitular felizmente todos os eventos ou quase todos os eventos e as várias etapas vários conflitos humanos que houve os vários desafios tecnológicos estruturais que fui cruzando acho que tive uma carreira acho que tive uma carreira rica eu olho para trás e orgulho-me daquilo que fiz e acho que e é nisso sempre que eu penso muito que as pessoas que me rodeiam as pessoas da minha família tenham orgulho naquilo que eu fiz e isso para mim é o mais importante é deixou a obra feita sem dúvida nenhuma isso é inquestionável não se consegue apagar da história está aí e agora também com esta conversa fica ainda mais visível fica documentada a história da constituição destas várias bibliotecas ao longo do tempo e obrigado André por me teres convidado muito obrigado até uma próxima obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí